... ao auditório do Instituto Brasiliense de Direito Público para o seminário Direito Autoral em Debate. Senhoras e senhores, nós vivemos em uma época em que o conhecimento e a cultura caminham com facilidade entre o mundo real e o mundo digital. Esse novo paradigma de informação sem fronteiras desafia profissionais e estudiosos a encontrarem novas soluções para estes novos problemas. E é exatamente neste contexto que o Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e as organizações Globo se uniram em parceria para a realização deste seminário que recebe o título Direito Autoral em Debate. Nosso seminário contará com as falas de especialistas da indústria de comunicação, de autoridades do poder judiciário e de professores experientes na temática da propriedade intelectual, que serão divididos em três partes, sendo a primeira delas, biografias não autorizadas, a segunda parte, a violação dos direitos de propriedade intelectual, responsabilidade dos provedores de internet. E a terceira parte, liberdade de expressão e direito autoral. Gostaríamos de informar a todos que, como de costume, os nossos eventos estão sendo transmitidos online. A equipe de coordenação científica deste seminário é formada por sua excelência o ministro Gilmar Mendes, professor do IDP, também pelo doutor Carlos Araújo, que é o gerente jurídico das organizações Globo, e pelo professor do IDP Jairo Schiffer, juiz do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Pedimos a todos a gentileza de colocarmos os vossos celulares no modo silencioso, pois daremos início agora a nossa cerimônia de abertura, para a qual convidamos a presidir a mesa, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Convidamos agora a compor a mesa, doutor Antônio Cláudio Ferreira Neto, diretor jurídico das organizações Globo. Também compor a mesa, professor Atalá Correia. Com a palavra, para as suas considerações iniciais e boas-vindas aos participantes, professor Atalá Correia. Bom dia a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui na nossa casa, o IDP. Eu costumo brincar com o ministro, nós estamos tentando transformar o Instituto de Direito Público um pouco em Instituto de Direito Privado. O tema dos direitos autorais é essencialmente privado, mas tem um ramo também nos direitos fundamentais, no constitucionalismo. Então, coube a mim aqui hoje representar a direção da instituição, dar boas-vindas a todos e eu acho que todos vão gostar muito dos trabalhos, além do tema das biografias não autorizadas, que está na pauta da imprensa. Nós temos temas candentes, como a reprodução de conteúdo particular na internet, essa perda de controle sobre a nossa propriedade intelectual, que acaba sendo divulgada e difundida no mundo afora, a nossa imagem, superfície, uma série de temas que realmente chamam a atenção. Então, sem mais, eu gostaria de passar a palavra para o ministro Gilmar Mendes e agradecer a presença de todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, caros colegas de mesa, do amigo Claudio, do Atalá, caros palestrantes aqui presentes. É com muita alegria que hoje nós temos aqui no IDP esse debate sobre direito autoral, que será aberto, primeiro painel, como já foi aqui ressaltado, tratará das biografias não autorizadas e depois teremos em seguida debates sobre propriedade intelectual, tratando depois da liberdade de expressão e direito autoral. É uma temática extremamente rica e que perpassa todo o direito, toda a teoria do direito. Sem dúvida nenhuma, apesar de tratamento numa dada legislação, ocupa-nos como um todo, inclusive no âmbito do direito constitucional. Os alunos aqui de direito constitucional certamente vivenciam essa realidade, Benjamin Boyn, do debate sobre colisão de direitos e tudo mais. Alguns deles certamente vão se lembrar, que nós já falamos em aula, sobre o chamado caso, o célebre caso Mephisto, na Alemanha, em que se discutia, de um lado, um romance, romance de Klaus Mann, em que um enteado daquele que teria sido retratado, aqui é um outro problema, uma nuance desse modelo da biografia não autorizada, que é o romance com base em vida de pessoas. E aí, então, a ideia da liberdade artística e em que medida se pode buscar a possível proibição. Esse foi o caso Mephisto, em que um enteado de Grundigens, o diretor, ator que era retratado, buscava impedir que a obra circulasse. Não faz muito, tivemos um outro debate na Alemanha, o caso Ezra, sobre esse assunto. Tivemos no Chile uma questão que chegou à corte interamericana, o caso Marco Neves. Temos uma série de casos associados a essa temática. No Brasil temos aí vários debates, inclusive toda a polêmica recente, que certamente vai dar maior atualidade a esta questão. Também, o tema da propriedade intelectual ganha realce ímpar nesses tempos, com toda a discussão que se coloca. Nós temos aprendido que a propriedade intelectual ganhou em expressão nesses últimos anos e também, obviamente, há uma preocupação muito grande com a possível efetividade de sua proteção. Logo, em tempos de internet, a internet nos deixou um tanto quanto desorientados no âmbito do direito. Os nossos marcos jurídicos parecem, os nossos instrumentos jurídicos parecem insuficientes para responder aos novos desafios. Basta ver aquela providência que era mais ou menos comum em alguns sistemas, mesmo em relação a obras sobre pessoas, ou vida das pessoas. Ah, vamos fazer uma proibição e uma busca e apreensão. Isso aparece hoje, é clássico, a ideia do médico de Mitterrand, que teria cometido indescrição e revelado as suas mazelas e publicado um livro. E a família buscou, então, a apreensão do livro e logrou uma ordem judicial. E logo depois, as pessoas em todos os cafés de Paris liam a obra que estava colocada na internet. Em suma, os nossos instrumentos jurídicos são insuficientes para lidar com essa questão e que certamente temos que discutir novos meios, novos paradigmas que envolvem uma cooperação internacional. Em suma, temos que travar novos diálogos, novos debates e esse é um grande desafio. Na sexta-feira nós tivemos aqui o professor Canotilho, que veio, como sabem, lançar essa obra, comentários da Constituição, do qual ele é o coordenador geral. E aí ele dizia que na Europa, nesse momento, há um discurso no sentido de que o professor Canotilho, em outro momento, já usou uma expressão que causou muita sensibilidade entre os juristas brasileiros. Ele chamava, ele disse uma certa feita lá em Coimbra, e eu me incumbi, inclusive, depois de ecoar no Brasil, ele disse que o constitucionalismo, ou a constituição dirigente, naquele sotaque português, morreu. Isso causou muitas viúvas no Brasil, então provocou traumas enormes, pessoas que fizeram ele fazer um seminário para ressuscitar um pouco o constitucionalismo dirigente e tudo mais. Agora, ele diz, o constitucionalismo como um todo está morrendo por conta da sua falta de capacidade de lidar com os fatos. O problema de Portugal agora, diante da intervenção da Troika, o que é possível fazer-se nesse ambiente, em função das determinações e determinismos dos agentes internacionais, inclusive do plano supranacional. E ele um pouco encontrou um escape, dizendo, não morreu, basta olhar para a África do Sul, para o Brasil, ver essa vitalidade e tudo mais. Vejam que nós estamos aqui celebrando os comentários da constituição brasileira, e certamente há dados novos que precisam ser olhados e vitalizados. Certamente, no Brasil, nós temos esse modelo realmente hoje vital de constitucionalismo. Nós temos feito uma série de experimentos institucionais e é interessante porque nós temos participado de debates muito relevantes que são comuns ao constitucionalismo cosmopolita internacional. E, claro, temos também as nossas idiosincrasias. No que diz respeito à tecnologia, certamente estamos passando por momentos de desafio. Veja que no Supremo Tribunal Federal temos debates sobre a interceptação telefônica, mas a interceptação telefônica de que falava o texto de 88 já está superada. Hoje já se faz monitoramento eletrônico, já se faz busca e apreensão online. A própria invasão do domicílio, agora já se faz monitoramento de residências a partir de sinais eletromagnéticos. Em suma, o sistema de proteção também está a nos desafiar, a desafiar os constitucionalistas e a pensar novas formas. Quem diria que uma constituição como essa de 88 ficaria envelhecida, velha e a necessitar de atualização em razão desse aspecto tecnológico. Eu me lembro que quando eu participei no Ministério da Justiça, eu lembrava aqui agora sobre isso, e do debate sobre a lei da interceptação telefônica. E na época o ministro Assis Toledo chegou a dizer, não vamos mais falar só de interceptação telefônica, mas também de interceptação das comunicações com base em informática e telemática, porque a gente já não sabe mais o que daqui a pouco isso vai se tornar prova ilícita. E colocou no texto legal, houve uma adim logo em seguida contra a lei, o Supremo inicialmente indeferiu a liminar e depois por uma razão técnica encerrou essa adim. E esse debate nunca mais se renovou. Mas claro, se nós fôssemos ortodoxos, certamente já diríamos, e aí poderíamos cair até numa aporia, porque nós poderíamos dizer, não, é inconstitucional essa lei, precisamos de uma emenda constitucional. E daqui a pouco alguém diria, mas essa emenda constitucional também é inconstitucional, porque está encurtando direitos contra a cláusula petra. Em suma, são muitos os desafios que a tecnologia nos apresenta, e certamente o grande desafio vem dessa revolução tecnológica ocasionada, propagada pela internet. Eu desejo que os senhores tenham um excelente seminário, oportunidade de debater e de questionar e também divulgar, certamente, os conhecimentos e angústias, perplexidades que sairão deste seminário. Muito obrigado, bom seminário a todos. Senhoras e senhores, agradecemos a participação dos integrantes da mesa para esta solenidade de abertura e disfarce a mesa neste momento, recebendo nossas palmas como agradecimento para que possamos iniciar o nosso primeiro debate. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, daremos início ao nosso primeiro painel, que recebe o título, Biografias Não Autorizadas. Para presidir e atuar como moderador deste painel, convidamos para compor a mesa o professor Paulo Roque. Obrigado. Na qualidade de palestrante, convidamos doutor Gustavo Bnerjubim, da Bnerjubim e Carvalho Brito Advogados. Também comporá a mesa conosco, na qualidade de debatedor, doutor Cláudio Lins de Vasconcelos, da Lins de Vasconcelos Advogados. Com a palavra, para as suas considerações iniciais e condução deste nosso primeiro painel, professor Paulo Roque. Muito bom dia a todos. Saúdo inicialmente o IDP e as organizações Globo pela oportunidade aqui lançada a todo o meio acadêmico e da sociedade brasileira para debater tema que está na ordem do dia de todos nós. A questão essencial vem daquele debate permanente entre os direitos que os civilistas gostam de dizer, de direitos da personalidade, e o professor Oliveira Sessão fala, não abandone nunca os direitos da personalidade, porque está ali a raiz dos chamados direitos fundamentais. E o princípio da livre manifestação do pensamento. um limita o outro, um pode conviver com o outro. É possível que o Código Civil, quando ele, no comando dos direitos da personalidade, ele diz que é possível obstar antecipadamente a divulgação de algum fato que coloque em risco esses chamados direitos da personalidade. como ficaria, então, a liberdade de manifestação do pensamento? Veja, é esse o propósito, me parece, desse painel. Se as biografias não autorizadas, ainda que implicitamente elas precisam passar por alguma autorização, entre aspas, ou dá-se uma carta branca, a sociedade pode escrever o que quiser sobre quem quiser. São questões que a sociedade deve debatê-las, e o IDP cumpre seu papel trazendo essa questão para o debate. Inicialmente, então, eu passo a palavra ao professor doutor Gustavo Binebói, pronunciei correto? Quase. Como é o correto? Binebói. Binebói, desculpe. Mestre em Direito Público pela UERJ, LLM pela IEM School, doutor em Direito Público pela UERJ, é professor efetivo de Direito Administrativo e Constitucional da Faculdade de Direito da UERJ, nos cursos de graduação e pós-graduação, professor do curso de pós-graduação em Direito da Fundação Getúlio Vargas, e da Escola da Magistratura do Estado e do Rio de Janeiro. É autor de livros e artigos publicados em periódicos especializados. Bom dia a todos. Um grande prazer, grande satisfação que eu compareço aqui ao IDP. A quem agradeço o convite, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, agradeço também as organizações do Globo que consentiram com a minha presença e tenho aí a conversar com os senhores um tema dos mais polêmicos que tem mobilizado a opinião pública brasileira que trata da possibilidade da publicação de biografias não autorizadas no Brasil. Esse é um gênero literário difundido no mundo inteiro reconhecidamente importante não apenas para a satisfação do interesse e da curiosidade das pessoas acerca da vida pessoal de figuras públicas mas também importante porque é parte da historiografia social parte da construção não apenas da ciência histórica mas também da memória e da identidade local, regional, nacional e até internacional. E o tema ganhou essa dimensão porque foi proposta eu sou o advogado da causa foi proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros uma ação direta de inconstitucionalidade distribuída à relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia em que se discute a constitucionalidade de parte do artigo 20 do Código Civil combinado com o seu artigo 21 que tem criado embaraços muito significativos a publicação de obras biográficas literárias e a veiculação de obras biográficas audiovisuais no nosso país. Então o meu objetivo nessa exposição sujeito aqui ao crivo do amigo Cláudio Lins Vasconcelos professor teve uma participação brilhante na audiência pública que foi designada pela ministra Carmen Lúcia no bojo dessa ação direta de inconstitucionalidade é discutir com os senhores quais são os fundamentos jurídicos dessa ação direta pelos quais eu entendo que existe de fato um óbice inconstitucional criado pelo Código Civil quais são as dificuldades que essa disposição da lei civil brasileira tem criado do ponto de vista prático e as suas consequências no mercado editorial e audiovisual brasileiro e algumas ideias a compartilhar sobre qual o adequado sopesamento balanceamento entre liberdades de expressão de manifestação do pensamento de criação intelectual e artística o direito à informação de um lado e outros direitos igualmente importantes consagrados na constituição como o direito à intimidade à privacidade o direito à proteção da honra e da imagem então eu começo relembrando a todos a redação que me parece pouquíssimo clara do artigo 20 do Código Civil que está no centro desse debate nacional o Código Civil no seu artigo 20 dispõe salvo ser autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública a divulgação de escritos a transmissão da palavra ou a publicação a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra a boa fama ou a respeitabilidade ou conjunção alternativa ou se se destinarem a fins comerciais parágrafo único complemento dispositivo dizendo que em se tratando de morto ou de ausente são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge os ascendentes ou os descendentes sem limitação do grau dessa descendência o que significa isso na prática o dispositivo ele contém uma redação amplíssima com uma semântica complicada em função de uma inversão uma espécie aqui de hipérlato mas trocando em miúdos o que ele determina é que a divulgação de escritos a transmissão da palavra ou a publicação exposição utilização da imagem de uma pessoa podem ser proibidas por ela se ela assim desejar ou seja no que se refere ao tema das biografias tanto literárias como audiovisuais o código civil exige um consentimento prévio do biografado ou dos seus familiares em caso de pessoa falecida como condição para a publicação de livros e a veiculação de obras audiovisuais esse dispositivo tem causado na última década no Brasil o maior fenômeno de censura no país desde o fim da ditadura militar o que tem acontecido no Brasil em relação a publicação de obras biográficas é algo é algo que deve nos constranger e deve nos envergonhar no concerto das nações recentemente a Folha de São Paulo fez uma matéria espetacular demonstrando que dentre os múltiplos casos de censura há pelo menos 25 obras biográficas de primeira qualidade que foram proibidas pela justiça brasileira a requerimento de interessados ou os próprios biografados ou os seus familiares e o código civil ao dispor desta forma entrega aos biografados e aos seus familiares uma espécie de veto periptório um sim ou não sem qualquer justificativa simplesmente ao agrado ou desagrado dos personagens retratados nessas obras eu tenho dito que esse dispositivo do ponto de vista das suas consequências produz pelo menos três efeitos nocivos muito graves para o chamado livre mercado de ideias opiniões e visões da história no nosso país são consequências práticas das quais eu parto para em seguida discorrer sobre os fundamentos jurídicos constitucionais dessa discussão posta ao exame do Supremo Tribunal Federal A primeira consequência é um efeito sensório um efeito silenciador do trabalho de historiadores de biógrafos de pesquisadores e de jornalistas em geral por quê? em alguns casos obras já feitas pesquisas que levam anos e anos são submetidas às editoras e os advogados consultores jurídicos dessas editoras atentos ao que dispõe o artigo 20 do código civil se põe a consultar o próprio biografado ou a sua família em muitos casos simplesmente há um veto perictório uma negativa uma recusa sem qualquer justificativa publicação da obra e os livros remanescem anos e anos nas gavetas ou nos escaminhos das editoras é o que se chama na doutrina norte-americana de um efeito silenciador ou um efeito congelante do discurso público de outro lado ainda nesse primeiro efeito acontece uma espécie de intimidação há um efeito silenciador às avessas não é possível mensurar o número de obras que deixam de ser produzidas de livros que deixam de ser escritos de obras audiovisuais que deixam de ser filmadas simplesmente pelo temor de uma rejeição do biografado ou da sua família à sua publicação a uma espécie de efeito retranca em que as próprias editoras deixam de financiar autores e pesquisadores com medo de que essa autorização prévia não seja alcançada o segundo efeito deletério desse dispositivo é um efeito que eu chamo de efeito distorsivo da história mesmo quando a autorização é concedida como a lei exige uma autorização prévia a obra é submetida ao crivo do biografado dos seus familiares e naturalmente a concessão da autorização é condicionada a uma espécie de filtro os fatos abonadores laudatórios elogiosos são mantidos as situações menos abonadoras que precisam ser reveladas porque tratam de situações de interesse público de interesse da história simplesmente são censuradas e por isso livros biografias autorizadas segundo os maiores historiadores e essa é uma frase do imortal professor de história da universidade federal do rio de janeiro José Bruno de Carvalho tem dito as biografias autorizadas são uma espécie de fraude são uma espécie de estelionato contra os leitores que elas em geral tem um caráter puramente laudatório são uma espécie de homenagem ao próprio biografado diz o professor José Murilo isso foi muito comum na ditadura Vargas a uma certa altura do seu governo Vargas convocou as maiores lideranças do governo para escreverem obras biográficas que lhe fossem elogiosas e alguns de maior dignidade chegaram a escrever obras biográficas que nada tinham a ver com Vargas acontece lá no Rio de Janeiro que o procurador-geral do Distrito Federal que dá nome ao auditório da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro Machado Guimarães foi instado por um ofício do próprio ditador a escrever uma biografia sobre ele e como ele era um jurista ele escreveu Getúlio Vargas e o agravo de instrumento que todas as páginas tratavam do agravo de instrumento e apenas o título continha a menção a Getúlio Vargas o terceiro efeito de ordem prática causado por essa autorização é um efeito que eu tenho chamado de mercantilização da informação como a autorização prévia ela pode ou não ser concedida ela acaba criando uma espécie de mercado um balcão de negócios em que muitas vezes as editoras participam de um leilão em torno da concessão da licença essas licenças muitas vezes alcançam cifras extraordinárias e é curioso notar como as discussões travadas por alguns descendentes de personagens históricos importantes que começam com a defesa da imagem da honra da privacidade da intimidade acabam cedendo totalmente diante das cifras que as editoras aceitam pagar isso incrementa o custo da informação no país isso representa chamaria isso um economês de custo de transação um valor altíssimo que é agregado ao mercado editorial e ao mercado audiovisual que evidentemente produz também um efeito de limitação da difusão da cultura da difusão do conhecimento da história da livre circulação de ideias e informações no nosso país então ao lado dessas consequências práticas que se fossem jurídicas teriam que ser toleradas teriam que ser aceitas a despeito de terem um efeito muito nocivo nós suscitamos perante o Supremo Tribunal Federal argumentos de índole constitucional pelos quais entendemos que essa exigência é incompatível com o regime que se inaugurou a 5 de outubro de 88 no nosso país há pelo menos argumentos de 3 ordens argumentos jurídico constitucionais de 3 ordens que caminham nesse sentido primeiro grupo de argumentos parte da noção tradicional da doutrina constitucional brasileira que se produziu nos últimos 25 anos da ponderação de interesses ou da ponderação entre direitos fundamentais disse que nesse caso é preciso alcançar um adequado sopesamento um adequado balanceamento entre liberdade de expressão entre liberdade de criação artística intelectual a livre manifestação do pensamento e o direito à intimidade à privacidade e à proteção da honra e da imagem das pessoas e nessa linha a doutrina diz é preciso encontrar um ponto em que ambos sejam prestigiados mas nenhum deles tem a sua eficácia reduzida a zero pois bem neste caso das obras biográficas por força dessa disposição do artigo 20 do código civil quando a lei brasileira cria um mecanismo de controle prévio em que se autoriza uma recusa periptória à publicação da obra simplesmente há uma maximização dos direitos ligados à personalidade e uma redução a meu ver uma redução a zero da eficácia da liberdade de expressão da liberdade de informar e sobretudo da liberdade de ser informado se não houver autorização simplesmente a obra não pode ser publicada a publicação a circulação da obra inclusive na internet o que alcança uma situação muitas vezes esdrúxula a criação de um mercado negro como aconteceu com a obra Roberto Carlos em detalhes do Paulo César Araújo que ouvi dizer que é vendida no mercado negro a 500 reais cada exemplar essa situação é uma situação de ilegalidade perante o direito brasileiro ora o que significa isso se não o direito de uma pessoa silenciar a outra que se ponha a tecer uma narrativa sobre a sua trajetória existencial o que significa isso se não a nulificação da eficácia da liberdade de expressão e do direito à informação permitam-me a afirmação quase acaciana que poderia partir de qualquer jurista lusitano em dizer ninguém tem liberdade de expressão se o exercício dessa liberdade depende da autorização de outra o que se criou no artigo 20 do código civil foi um direito potestativo foi um direito potestativo colocando-se os autores os historiadores os pesquisadores numa situação de completa sujeição o chamado estado de sujeição e isso ainda para quem defenda uma posição de total igualdade equiparação entre direitos da personalidade liberdade de expressão direito à informação isso é incompatível com qualquer regra de ponderação senhores estudantes que pretenderem aplicar aqui as máximas da proporcionalidade também tecida por Robert Alex a ideia de adequação entre meios e fins a ideia de necessidade ou exigibilidade em que além da adequação da aptidão do meio para produzir o fim deve haver uma vedação do excesso não é admissível meios mais gravosos quanto disponíveis meios menos gravosos da ideia de proporcionalidade em sentido estrito todos esses testes desses subprincípios ou desdobramentos da proporcionalidade resultam num juízo num contraste de inconstitucionalidade em relação ao artigo 20 do código civil não me refiro a totalidade a íntegra do texto do artigo 20 porque evidentemente quando ele exige a autorização prévia para uso da imagem para publicidade de refrigerante é claro que ele é constitucional não se trata disso quando ele visa proteger a honra e a imagem das pessoas é claro que ele deve ser mantido e é por isso que o pedido na ação direta é um pedido de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto apenas para que o Supremo usando o mecanismo da interpretação conforme afaste a necessidade dessa autorização prévia desse prévio consentimento como condição para a publicação de obras biográficas segundo argumento ou conjunto de argumentos favoráveis à liberação das biografias não autorizadas no Brasil parte da compreensão da construção jurisprudencial de que existe no conjunto de direitos ligados à liberdade de expressão um valor ou uma posição preferencial em relação aos direitos da personalidade a ideia da igualdade plena da equiparação plena parte da ideia de que todos estão contemplados no mesmo texto constitucional mas existe um equilíbrio dinâmico existem distintas funcionalidades entre esses direitos e ao compreender isso o próprio Supremo Tribunal Federal na célebre ADPF 130 a Suprema Corte dos Estados Unidos o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos apenas para citar os tribunais constitucionais de defesa de direitos humanos mais importantes do mundo já reconheceram que existe uma primazia ao menos prima face da liberdade de expressão diante dos demais direitos da personalidade e por que isso? porque numa primeira guinada de visão talvez se possa imaginar que estão em jogo direitos individuais de um lado a liberdade de expressão como o direito do emissor das mensagens a autorealização a construção da própria identidade a construção de um discurso em que ele acredite que seja reconhecido pela comunidade em que ele vive e do outro lado direitos da personalidade das pessoas retratadas nos seus escritos nas suas obras biográficas mas é reconhecido que a liberdade de expressão transcende o valor meramente individual transcende a esfera meramente particular do autor da mensagem a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva uma dimensão comunitária é um valor inerente a qualquer estado democrático de direito por que? porque ela traz consigo o seu correlato direito a livremente informar e ser informado a liberdade de expressão é fundamental como um mecanismo de construção de um livre mercado de ideias e dentro desse livre mercado de ideias evidentemente que se contém um mercado culturalmente rico uma sociedade que construa a sua memória e construa a sua história já dizia o Rui Barbosa que é um país que não conhece a sua história desprovido não apenas de passado mas também de futuro é reconhecido também que nas sociedades que culturam a liberdade de expressão mais facilmente se alcança o desenvolvimento econômico e social é conhecida a obra do economista Amartya Zen em que ele demonstra que nas sociedades em que se respeita a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa a fome tende a desaparecer e o desenvolvimento humano tende a ser mais facilmente alcançado e finalmente uma razão talvez mais teórica mais filosófica que remonta lá ao século XIX a obra de John Stuart Mill que dizia que a liberdade de expressão o direito a livremente as pessoas manifestarem o seu pensamento o seu entendimento a sua visão de mundo é algo fundamental porque tem um valor epistêmico numa sociedade o que significa dizer é a única forma que nos possibilita um caminho na busca da verdade para quem tem a concepção relativista talvez seja a única forma o único caminho seguro para nos afastar das reconhecidas mentiras todos esses valores são essenciais para a construção de um mundo civilizado de uma sociedade mais justa de uma sociedade democrática em que os cidadãos ao serem livremente informados se tornam capacitados a deliberar sobre assuntos de interesse da coletividade a formar suas próprias convicções a formar as suas próprias preferências alguém tem que dizer mas o que biografia não autorizada tem a ver com isso será que a biografia não autorizada não é apenas algo que interessa ao autor da obra e a editora que a lança interesse puramente argentário econômico em alcançar lucros decorrente dessa venda dessa obra evidentemente que não isso foi dito de maneira brilhante por diversos oradores durante a audiência pública no Supremo Tribunal Federal dentre eles eu destacaria o professor Cláudio Lins Vasconcelos que ali representou o sindicato interestadual dos produtores audiovisuais Cláudio chamou atenção de maneira muito precisa muito aguta para a importância de uma sociedade que não transforme as suas figuras públicas as suas lideranças políticas artísticas esportivas ou pessoas que se tornam notórias por um envolvimento involuntário em acontecimentos de interesse público em ícolis em semideuses contemplados de baixo para cima pela sociedade O que a biografia não autorizada se propõe a fazer é revelar os erros inerentes à condição humana revelar as circunstâncias de vida das pessoas às quais todos nós estamos sujeitos permitir que todos os cidadãos tenham conhecimento a respeito de aspectos da vida privada dessas grandes estruturas públicas que interferem influenciam e exercem poder no meio da sociedade Vou interromper aqui para saudar com muito carinho e efusão e respeito o ministro Luiz Felipe Salomão que nos dá honra da sua presença aqui entre nós nessa manhã Eu continuando na minha exposição partiria para a terceira ordem de razões razões ligadas ao pluralismo político e à liberdade de pesquisa acadêmica e de pesquisa científica no país Esse argumento por honestidade intelectual devo dizer não constava originariamente da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade mas foi o argumento para o qual eu fui alertado por um dos amiguris que se habilitaram na ação direta do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro que é patrocinado na ação pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro Nessa manifestação muito consistente liderada pelo professor Joaquim Falcão o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro destaca dois aspectos constitucionais desse debate muito importantes o primeiro deles ligado ao artigo primeiro inciso quinto da Constituição que prevê como um dos fundamentos da nossa República o pluralismo político e o segundo previsto lá no artigo 206 da Constituição que é a ideia da liberdade de cátedra da liberdade de pesquisa acadêmica da liberdade de pesquisa científica só há pluralismo político nas sociedades que além de cultivarem a liberdade de criação de partidos políticos cultivam a multiplicidade de visões a pluralidade de mundos de visões a pluralidade de versões sobre a sua própria história eu tive notícia que recentemente foi publicado por um historiador importante brasileiro um novo livro sobre a figura histórica de Tiradentes livro que de certa forma desmente as versões oficiais da história brasileira sobre quem foi o Alferes Tiradentes não há nessa matéria verdades absolutas e só há a possibilidade da publicação de uma biografia que não necessite do consentimento prévio da autorização prévia do biografado e nesse caso dos seus descendentes imagina os descendentes de uma figura histórica falecida há tantos anos é possível só com essa liberdade é possível criar um ambiente de pluralismo político quem quer que se ponha a ler os dois volumes até então publicados estamos aguardando ansiosamente a publicação do terceiro volume do jornalista Lira Neto com a biografia de Getúlio Vargas terá uma experiência de visão da história do Brasil muito mais profunda do que todos os livros já produzidos sobre a Era Vargas eu me lembrei que li quando ainda jovem adolescente um livro de um brasilianista que é como chamam especialistas norte-americanos na história do Brasil chamado Thomas Skidmore que é considerado o maior brasilianista brasileiro até hoje brasilianista norte-americano até hoje produzido nos Estados Unidos e ele escreveu um livro clássico chamado Brasil de Getúlio a Castelo em que ele conta a história do Brasil de 1930 até 1964 ao ler a biografia do Vargas do Lira Neto eu tive orgulho de ser brasileiro pela capacidade de um jornalista brasileiro produzir uma obra com tamanha densidade tamanha profundidade com uma janela da visão da história que não parte dos fatos externos mas parte de dentro para fora das circunstâncias humanas do dia a dia do governante enclausurado no palácio do Catete que certamente chegará no terceiro volume até aquele fatídico dia 24 de agosto de 1954 dia do suicídio de Getúlio Vargas então é fundamental para o pluralismo político que haja essa possibilidade de mundivisões distintas de versões históricas distintas que revelam nuances que revelam realmente aspectos ora desconhecidos ora conhecidos mas que merecem uma nova interpretação pelas novas gerações de autores de historiadores de jornalistas que se põem a examinar o passado em relação a liberdade de pesquisa científica e pesquisa acadêmica eu ressalto o que foi dito na audiência pública lá no Supremo pelo professor José Abril de Carvalho ele disse olha a minha experiência com a nobiliarquia brasileira os descendentes de Dom Pedro II foi uma experiência extraordinária os descendentes de Dom Pedro II honraram uma frase do imperador que no segundo império muito atacado pela imprensa disse relembrando Stuart e faço alusão a ele mais uma vez quando disseram o imperador é preciso fechar esse jornal ele só critica o seu governo que disse para as mazelas da liberdade de imprensa a única solução é mais liberdade de imprensa e foi dito pelo Claudio se não me engano foi o Claudio que disse o melhor remédio para mais biografias são boas biografias e boas biografias só se não foi o professor Ronaldo Lemos representante do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional que também se fez presente naquela audiência pública a ideia do Stuart Bill que dizia o melhor remédio para os vícios os problemas decorrentes da liberdade de expressão é mais liberdade de expressão e não qualquer espécie de censura eu caminho para o final da minha exposição apenas informando aos senhores que a tese essa discussão que envolveu toda a sociedade brasileira já recebeu apoios muito importantes recebemos durante o curso da ação a mitpudes importantes como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro mais recentemente a Academia Brasileira de Letras que pela sua formação plenária aprovou por unanimidade a tese defendida pela Associação Nacional dos Editores recebemos o apoio do Ministério da Cultura na audiência pública que se fez presente tanto pela ministra Marta Suplicy como pelo presidente da Biblioteca Nacional que falando em nome de uma casa de livros a mais importante casa de livros do país expressou brilhantemente o seu apoio à tese recebemos o apoio com muita alegria do Ministério Público Federal que lançou nos autos um parecer pela sua subprocuradora-geral então no exercício da Procuradoria-Geral da República Débora Duprat um parecer também favorável à nossa tese e recebemos diversos apoios ao longo de todo esse processo de intelectuais manifesto muito bonito dos intelectuais brasileiros jornalistas historiadores pesquisadores em defesa da liberdade de publicação de biografias não autorizadas chegou ao fim como prometido tentando lançar algumas ideias a respeito de quais seriam os limites que poderiam nos levar a um melhor equilíbrio um melhor sopesamento o mais adequado balanceamento entre a liberdade de expressão de um lado e direitos da personalidade de outro lado eu lançaria aqui dois parâmetros dois estándares que me parecem importantes nesse debate que talvez possam pautar um futuro trabalho do legislador ou própria construção jurisprudencial em torno do tema o primeiro parâmetro afastada a necessidade da autorização prévia que como tal como posta no artigo 20 do código civil não existe nenhuma nação civilizada e parece que o primeiro desses estándares é o estándares da licitude dos meios na obtenção da informação ninguém está aqui a defender evidentemente que o pesquisador o biógrafo tem direito a hackear computadores a subtrair documentos sigilosos a invadir domicílios a violar o sigilo de comunicações telefônicas ou epistolares trabalho de pesquisa tal como o trabalho jornalístico se dá no limite da legalidade pelo resgate de depoimentos antigos pelo cruzamento de dados pela entrevista com pessoas contemporâneas aos fatos como fez o Paulo César Araújo indo lá a cachoeira do Itapelerim ouvindo os amigos de infância do rei Roberto Carlos procurando reconstruir a história e dando evidentemente a sua visão a sua interpretação pessoal sobre a trajetória daquela figura pública então o primeiro parâmetro importante é que ninguém tem o direito a produzir por meios ilícitos informações que constarão da sua obra biográfica o segundo estándar que me parece importante esse primeiro é um estándar mais alemão o segundo estándar importante mais norte-americano foi produzido pela Suprema Corte no caso New York Times versus Sullivan em 1964 o Suprema Corte disse que a liberdade de imprensa prevalece salvo se a imprensa tiver agido com má fé pelo uso doloso de informações sabidamente falsas o que é evidentemente imperdoável e deve produzir todas as consequências no plano civil e no plano penal cabíveis ou o que os americanos chamam de reckless disregard of falsity que seria numa tradução livre uma espécie de negligência ao ignorar a falsidade evidente de uma informação ou a veracidade evidente de uma informação que é excluída ou que não é considerada para a elaboração da obra biográfica então nesses casos de uso doloso de informação falsa em que há má fé ou de culpa grave talvez até um dolo eventual em que há uma desconsideração de uma falsidade da informação evidente que é colocada ali total negligência me parece que também é possível o controle agora que tipo de controle e aí é importante o aporte do direito internacional para o direito brasileiro o Brasil é signatário do pacto de São José da Costa Rica que foi internalizado que foi internalizado em 1992 aprovado pelo Congresso Nacional posto em vigor por um decreto presidencial e nesse pacto de São José da Costa Rica no seu artigo 13 que de acordo com a jurisprudência da nossa Suprema Corte tem uma posição hierárquica superior à da lei ordinária portanto superior ao código civil e foi com base nesse entendimento lembro aos senhores que o Supremo proclamou a ilegalidade ou a incompatibilidade da prisão do depositário infiel com uma norma do pacto de São José da Costa Rica acho que foi uma decisão muito acertada o Supremo tem chamado isso de supralegalidade das normas de uma convenção internacional que contemplam direitos humanos que é o caso do pacto de São José da Costa Rica no seu artigo 13 lembrado no parecer do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional que também se manifestou a nosso favor nesse artigo 13 há a previsão de que há uma vedação peritória a qualquer espécie de controle prévio e digo isso não apenas por constar a lembrança do artigo 13 do pacto de São José da Costa Rica de um documento importante que é a manifestação do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional mas sobretudo porque o Supremo tem dado a esse documento internacional essa convenção o status de uma norma supralegal então dado a sua natureza de um tratado sobre direitos humanos então digo isso porque me parece qualquer espécie de controle inclusive de controle judicial só pode se dar a posteriori com base em estándares objetivamente fixados seja pelo legislador seja pela Suprema Corte do país parece que esses estándares da licitude da obtenção da informação e da vedação ao uso doloso de informações falsas ou a desconsideração da falsidade da informação uma desconsideração negligente por parte do biógrafo são estándares objetivos que podem nos conduzir a um estado de maior equilíbrio entre liberdade de expressão e direitos da personalidade tenho pra mim tenho pra mim que os opositores da tese estão caminhando no sentido de postular um controle caso a caso por parte dos poderes judiciários que será dotado de um altíssimo grau de subjetividade refiro-me a um controle em que haveria o julgamento do grau de relevância da informação sobre a vida do biografado e sobre o interesse público ou interesse social na revelação dessa informação evidentemente que aqui as pessoas vão ter opiniões diferentes as pessoas vão ter pensamentos muitas vezes distintos isso naturalmente os juízes são seres humanos são homens sujeitos a influência da sociedade terão pensamentos diferentes e isso acarretará talvez um estado de maior censura do que o estado atual em que se depende da autorização prévia do biografado para a publicação das biografias então além da defesa da inconstitucionalidade do mecanismo da autorização prévia me parece importante que ao menos em breves pinceladas a Suprema Corte Brasileira tal como os tribunais constitucionais do mundo inteiro fazem estabeleça estándares minimamente objetivos que possam pautar essa convivência que seja uma convivência respeitosa mas que permita a difusão da informação a difusão da cultura a construção do conhecimento da história do nosso país entre biógrafos historiadores pesquisadores e os vultos históricos as figuras públicas que constroem a história do nosso país não é possível continuar nessa situação como eu disse no início da minha exposição constrangedora do país no âmbito internacional no concerto das nações em que um autor estrangeiro como o Benjamim Mozart norte-americano apaixonado por Clarice Lispector publicou primeiro a biografia da Clarice nos Estados Unidos em inglês e ao realizar a tradução para o português a editora chegou a recomendar que ela não fosse publicada em função do temor da proibição que poderia partir não apenas de descendentes daquela grande escritora mas de personagens coadjuvantes tendo em vista a revelação de fatos que não contaram com uma prévia autorização de todos esses personagens eu fico imaginando o que deve ter passado pela cabeça desse escritor ele que escreveu um belíssimo opúsculo na Folha de São Paulo em defesa da liberdade de biografar também no Brasil tal como ela é experimentada em outras partes do mundo eram essas as considerações que eu tinha que trazer aos senhores agradeço a todos pela atenção e estou à disposição para os debates muito obrigado na minha condição de mediador e agradecendo a brilhante disposição do professor Gustavo aqui no IDP na condição de coordenador da pós-graduação em contratos com responsabilidade civil esse tema sempre tem vindo na tona e eu observo curiosamente pela primeira vez uma tensão aqui na nossa sociedade em relação a esse tema porque a tensão originariamente ela sempre foi vertical Estado sociedade no sentido de que o Estado historicamente sempre quando se fala em liberdade o Estado sempre tentou se apropriar dessa liberdade sufocando o cidadão nas suas manifestações e dessa vez eu observo o Estado tem aqui ficado meio como espectador e me parece perigoso porque todo esse discurso pode ser amanhã utilizado como pelos mal intencionados e eu observo curiosamente dessa vez uma tensão no plano horizontal sociedade sociedade são personalidades da sociedade civil se surgindo contra a liberdade da manifestação e essa tensão ela não é vertical Estado Estado sociedade ela é sociedade sociedade no plano dos particulares também e isso me parece que é inédito nessa é inédito aqui no discurso da liberdade da manifestação do pensamento e aqui o Thomas Jefferson já dizia que onde a imprensa é livre e o povo sabe ler toda a liberdade está garantida agora como provocador e mediador da mesa eu pergunto antes de passar a exposição eu coloco como provocação de articentro antes de passar a palavra ao professor doutor Claudio Lins se nós resolvermos o problema do artigo 20 e como ficaríamos diante do artigo 12 porque o núcleo da defesa os condicionalistas falam em direitos fundamentais os civilistas falam em direitos da personalidade e você traz um direito natural que antecebe a existência do próprio Estado são direitos inatos o homem o Estado não pode se apropriar deles o máximo que faz é reconhecê-los mas o Estado não precisa de uma lei dizendo que a pessoa tem direito à vida a honra para que ela possa se defender e ter esse direito à vida e ter direito à honra e o artigo 12 que a essência está na mesma da defesa do direito da personalidade diz pode-se exigir que cesse a ameaça ou lesama direito da personalidade como está aqui a honra a boa fama a imagem e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções para isso então eu resolvo o problema do artigo 20 quer dizer não preciso mais ser organizado mas eu tenho aqui o artigo 12 que também está falando neste núcleo que contra o qual se surge os biografados como ficaria com essa questão então vou passar agora essa provocação ao professor Claudio Lins Vasconcelos o professor ele é doutor pela universidade do estado do rio de janeiro e mestre pela university of notre dame foi consultor do banco mundial em osc assessora de junto de assuntos internacionais do ministério da justiça entre 2002 e 2011 dirigiu o departamento jurídico da fundação Roberto Marinho entidade mantida pelas organizações do globo é professora de junto do instituto brasileiro de mercado de capitais e professor convidado do mestrado em propriedade intelectual do instituto nacional de propriedade industrial e da pós-graduação latucência e direito da propriedade intelectual da PUC Rio de Janeiro Obrigado Alô Muito obrigado professor Paulo Roque muito obrigado à equipe do IDP e das organizações do globo pelo convite cumprimento também meu colega de mesa amigo e colega Gustavo Bineboi com quem eu sempre aprendo a cada conversa sem dúvida nenhuma um dos maiores constitucionalistas do Brasil hoje para mim uma referência permanente e cumprimento a todos a gente poder então aprofundar agora e problematizar um pouco em cima das questões colocadas pelo professor e é sempre muito difícil falar depois de um especialista no assunto alguém que está há tanto tempo com tanta competência envolvido nessa batalha que é uma batalha muito maior do que pela inconstitucionalidade de um ou outro artigo é uma batalha pelo respeito aos princípios e ao espírito da nossa Constituição a minha posição em relação a esse tema ela coincide em quase tudo com o que o professor Binemboi colocou para dizer em tudo e é muito clara a minha posição para mim as obras de caráter biográfico qualquer que seja a sua linguagem audiovisual textual qualquer uma elas devem ser sempre que possíveis e em princípio livres simples assim a liberdade de expressão do ponto de vista de quem emite a mensagem e de acesso a informação do ponto de vista de quem recebe a mensagem são princípios estruturantes da ordem constitucional brasileira o STF já disse e já reiterou isso algumas vezes qualquer dispositivo infraconstitucional nenhum dispositivo infraconstitucional pode ser interpretado de forma a afrontar esses princípios esse é o caso do artigo 20 e 21 do código civil que tem sido interpretado dessa forma embora não diga com todas as letras sempre tem uma redação infeliz como falou o professor Gustavo Tepetino mas não diz ali com todas as letras mas a interpretação tem sido essa e eu acho que é também seria também o caso do artigo 12 se alguém tentasse dar a esse artigo 12 a mesma interpretação nenhuma norma infraconstitucional pode ir contra esse princípio básico da liberdade de informação e liberdade de acesso a essa informação me parece que há pelo menos duas dimensões de análise ou estágios de argumentação pelas quais a gente pode chegar a essa conclusão a primeira é a análise formal do texto constitucional que é mais simples mais objetiva mas é muito importante porque permite que nós verifiquemos a coerência interna dos nossos argumentos eu não sou um formalista longe disso mas a análise formal tem essa vantagem de permitir o teste da coerência interna dos argumentos no segundo estágio da argumentação é mais filosófico mais amplo talvez um pouco mais complexo e talvez até um pouco menos técnico mas igualmente importante porque permite que nós referenciemos o texto constitucional e façamos uma referência do texto constitucional ao seu espírito e aos princípios que nos informam vamos começar então pelo prisma formal pelo prisma formal me parece que não há no texto da constituição qualquer autorização à censura prévia de obras de caráter factual como são as biografias o artigo 9 desculpe o artigo 5 inciso 9 da constituição garante ali plena liberdade de expressão artística e intelectual independentemente de qualquer tipo de censura ou licença e já no artigo 10 prevê o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da eventual violação da intimidade da honra da vida privada e da imagem da pessoa note-se portanto que a consequência jurídica depende da materialização da hipótese de incidência verificada a violação do direito de intimidade hipótese de incidência cabe indenização consequência jurídica é uma medida reparatória portanto e como toda medida reparatória logicamente só pode ser a posterior não é possível uma medida reparatória preventiva não é possível sequer se falar claramente ou tecnicamente em indenização preventiva é preciso que haja o dano para que haja a indenização é claro que nós podemos dizer não apenas que a censura prévia não está permitida pelo texto constitucional como podemos dizer que está proibida está proibida de uma forma muito clara no inciso 9 do artigo 5 que nós falamos mas também no inciso 4 que garante a livre manifestação do pensamento no inciso 14 que garante a todos os primos a informação e outros pontos da constituição artigo 220 o professor Gustavo Bineboi mencionou o artigo 206 todos esses dispositivos no fundo preservam e tutelam o mesmo direito fundamental a mesma garantia fundamental tem a mesma lógica por trás e qual é essa lógica? essa lógica é sem informação livre não há opinião livre e sem opinião livre não há democracia é muito simples estamos falando no fundo em elementos estruturantes do bem jurídico mais caro que nós temos na nossa constituição que é o direito de decidir o nosso próprio destino a chamada democracia claro que há limites constitucionais a livre expressão como por exemplo os decorrentes do direito exclusivo que os autores têm de autorizar o uso da publicação das suas obras só que este tipo de limitação este tipo de limitação a liberdade de expressão ele se aplica excepcionalmente e somente em casos de obras artísticas literárias criadas pelas pessoas isso não se aplica a fatos da vida de ninguém não existem direitos autorais sobre fatos da vida então obviamente não é disso que estamos falando estamos falando de uma outra categoria de direitos com relação às biografias com relação aos fatos da vida podemos dizer que não há essa autorização de medida prévia em qualquer ponto da constituição ao permitir que uma pessoa ou seus familiares no caso de pessoa já falecida proíba a publicação de uma obra que na sua opinião prejudica a sua honra ao invadir a sua vida privada ou ao de seus ascendentes o artigo 20 do código civil está autorizando uma medida prévia e da mesma forma o artigo 21 ao permitir que o juiz se provocar e impeça esta publicação também está permitindo uma medida prévia essas medidas prévias não estão autorizadas em momento algum do texto constitucional e estão inclusive expressamente proibidos e o que é mais perturbador é que as razões pelas quais essas biografias têm sido proibidas não são apenas em função de aspectos subjetivos como a reputação a imagem do biografado são também aspectos meramente comerciais o famoso balcão de negócios que o professor se referiu é claro que nós precisamos reconhecer que os danos que têm sido causados por essa interpretação são imensos nós todos que trabalhamos e militamos no direito da mídia a gente já viu alguns casos muito sérios e alguns casos até que transcendem a mídia e imperam a censura acadêmica eu conheço por exemplo uma amiga que fez e defendeu uma tese de mestrado na USP muito boa muito boa mesmo sensacional sobre a troca de cartas entre Gilberto Freire e Mário de Andrade e não conseguiu publicar essa tese dela não porque a família tenha se oposto mas porque a editora tem medo é esse efeito esse time in fact como diriam as ações que efetivamente é impedido a publicação de várias obras que deveriam estar sendo usufruídas pela sociedade brasileira como o professor Gustavo Pinemboni colocou e como eu disse também na audiência nós não estamos aqui defendendo o uso indiscriminado da imagem alheia em propagandas de refrigerante em propagandas de carro em propagandas de supermercado não é isso que a gente está fazendo nós estamos nos referindo a obras que efetivamente possam contribuir para a formação da nossa identidade cultural que possam efetivamente contar a história de todos nós e o que é a história de todos nós se não a soma das nossas histórias individuais que em determinados momentos e em diferentes graus se entrelaçam se influenciam se inspiram neste momento que as nossas histórias se entrelaçam e que a minha vida influencia a sua como a sua influencia a minha por uma questão lógica uma parcela da nossa individualidade adentra a esfera do interesse público uma parcela da nossa história individual adentra a história coletiva isso tudo esse debate entre o público e o privado o momento a partir do qual a nossa história individual adentra a história coletiva nos leva a segunda parte da nossa argumentação que talvez seja menos técnica ela certamente é menos formal mas é igualmente importante porque permite deixar claro que nós não estamos aqui defendendo o respeito a dispositivos constitucionais simplesmente estamos defendendo o respeito a princípios constitucionais ao espírito da constituição e por falar em princípios é muito importante ressaltar desde já algo que o professor Gustavo também já colocou o direito à privacidade a honra a vida privada e a imagem é um direito fundamental assim compreendido pela constituição federal e pelo direito internacional dos direitos humanos não é uma excrescência é uma conquista da civilização mas não é absoluto embora haja respeitadas opiniões em contrário o direito à privacidade não pode ser considerado absoluto porque se assim fosse o trabalho do jornalismo por exemplo seria impossível se existe jornalismo é porque em algum ponto nós acreditamos que é possível transformar fatos privados em informação pública mais do que possível é necessário até que ponto esta é a questão que se resolve com o exercício de surpresamento de ponderação que temos proposto e é um exercício que é contínuo faz parte da evolução da jurisprudência nós aprenderemos a refinar esse pensamento ao longo do tempo o que nós sabemos até este momento é que esta fronteira entre o que é informação pública e o que é informação exclusivamente privada por mais nublada que esta fronteira seja ela depende certamente de alguns fatores entre eles o grau de exposição que a própria pessoa se impõe é claro que para uma pessoa que tem uma vida absolutamente privada que não se relaciona com o grande público em escala midiática é claro que para essa pessoa os limites serão naturalmente mais estritos já para um artista um político um intelectual cujas opiniões influenciam as opiniões dos outros cujas opiniões influenciam a vida dos outros lato senso cuja vida influencia a vida dos outros é claro que para esta pessoa os limites serão mais flexíveis mas mesmo com relação a estas pessoas públicas por assim dizer há um limite inviolável ninguém pretende conferir just fundamentalidade à fofoca ninguém pretende conferir just fundamentalidade a mentira ou a propaganda subliminar mas para esses e outros abusos há muitos remédios inclusive extrajudiciais o remédio mais óbvio uma segunda versão dos fatos não é suficiente o direito de resposta ainda não é suficiente que se busque uma indenização financeira na justiça na esfera cível nem isso foi suficiente para reparar o dano que se busque a reparação criminal se for o caso na esfera criminal todas essas medidas no entanto são a posteriori nenhuma dessas medidas é a priori não pode isto a inconstitucionalidade não está na busca da reparação a inconstitucionalidade está na necessidade de autorização prévia é esta medida preventiva que não encontra qualquer guarida na constituição é possível que o remédio chegue tarde demais e que não seja suficiente para aplacar a dor do dano infelizmente sim este é um risco que temos que correr como correm todos ou quase todos os países democráticos na contemporaneidade e todos esses países correm este risco porque este risco é ínfilo comparado ao risco de uma história chapa branca formada por seres mitológicos que não possuem defeitos não cometem erros são verdadeiros semideuses que como o professor Gustavo Pneumon lembrou precisam ser olhados ou querem ser vistos de baixo para cima é opressor é opressor este sim é um risco intolerável absolutamente intolerável intolerável a professora Marilena Chaui associa entre outros intelectuais associa a formação desses mitos ao autoritarismo o professor Gustavo Pneumon lembrou o caso de Getúlio Vargas mas basta realmente uma revisão muito rápida da história dos regimes autoritários no Brasil na América Latina em qualquer parte do mundo em qualquer período da história para concluir que controlar biografias é controlar a história nós estamos de fato professor Gustavo em uma situação constrangedora o Brasil é um país onde é necessário onde é preciso submeter o relato histórico ao crivo de suas personagens este ato é incompatível com o modelo civilizatório que nós adotamos e que está inscrito na nossa constituição repito encerrando os meus comentários o sofrimento individual advino dos abusos pode ser de fato devastador como disse o ministro Joaquim Barbosa é por isso que os biógrafos devem ser responsáveis na apuração dos fatos e é por isso que o judiciário deve ser duro na reparação dos danos mas nada nada é mais deletério no longo prazo do que o sofrimento coletivo de uma sociedade privada de conhecer compreender e celebrar a própria história ou parafraseando o Caetano de saber a dor e a delícia de ser o que é muito obrigado agradecendo então os professores Gustavo e Cláudio eu encerro esse painel e fica o que eles próprios disseram o Instituto da Responsabilidade Civil vai ter que cumprir seu papel nessa questão e sendo uma reação a tempo do Estado e eficiente para coibir os abusos e desestimular os abusos porque se o sistema funcionar é o próprio biógrafo que vai pensar três vezes antes de querer lançar uma publicação que vai levar ali a dezenas de milhares de reais de condenação inviabilizando a sua empreitada então fica aí a provocação muito obrigado desfaz-se a mesa para o próximo painel senhoras e senhores encerrado nosso primeiro painel com o título biografias não autorizadas daremos início agora ao segundo painel intitulado a violação dos direitos de propriedade intelectual responsabilidade dos provedores de internet para presidir este nosso segundo painel convido o doutor Fábio Lima Quintas comporá este painel sua excelência o ministro Luiz Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça e na qualidade de debatedor convidamos agora doutor Marcelo Goianes com a palavra para a condução deste segundo painel e suas considerações iniciais professor doutor Fábio Lima Quintas Bom dia a todos parabenizando o IDP e as organizações Globo pelo evento estamos aqui nesta manhã reunidos para discutir neste segundo painel a respeito da responsabilidade dos provedores por violação aos direitos de propriedade intelectual o tema envolve questões polêmicas como por exemplo a responsabilidade dos provedores por conteúdos veiculados por terceiros em seus sites como por exemplo a questão do armazenamento de dados e o acesso às informações que trafegam na internet e talvez a polêmica e a atualidade do tema se revele com maior intensidade considerando que estamos hoje discutindo o marco civil que pretende ser o principal referencial jurídico para regular o comportamento dos agentes que atuam na internet provedores de acesso provedores de conteúdo consumidores a questão é que o marco civil não virá preencher um vazio jurídico nestes anos todos apesar de não haver uma lei específica houve conflitos que foram levados ao judiciário que foram resolvidos pelo judiciário e que se inspirou o judiciário para resolver esses conflitos na legislação civil no código de defesa do consumidor no regime geral de responsabilidade civil e ao longo dos anos foi se sentimentando orientações e diretrizes para regular a internet e nesse particular eu acho que merece destaque o papel que tem desempenhado o Superior Tribunal de Justiça na consolidação desses critérios no exercício de sua função de uniformizar a interpretação das questões federais no Brasil por isso constitui uma grande oportunidade nesta manhã contar com a presença do ministro Luiz Felipe Salomão que integra o STJ o Superior Tribunal de Justiça desde 2008 e compõe a segunda sessão é órgão na corte que praticamente tem a competência exclusiva para decidir questões relacionadas ao direito de propriedade intelectual o ministro Salomão tem sido uma voz destacada na discussão dessas questões novas que afligem o direito privado e portanto é um privilégio para o IDP para o nosso seminário para a Organização Globo contar aqui com a participação de Vossa Excelência para nos ajudar a refletir sobre o tema então sem mais delongas eu estou falando bom dia a todos eu queria falar que a essa altura já próximo da hora do avanço eu acho que cada um se pergunta cada um faz a constatação de que quem vem falar de pé é porque não vai demorar e essa é a primeira boa notícia da manhã que vocês devem estar se perguntando como é que esse cara vai falar de pé e vai demorar na exposição e eu justamente quero trazer esse alento a vocês que eu pretendo fazer uma abordagem bastante simples da questão e dividi-la em três três momentos o primeiro relacionado aos aspectos gerais da propriedade intelectual depois avançar um pouquinho na questão do ambiente virtual e da responsabilidade que pode gerar dos diversos atores desse ambiente e num terceiro momento examinar como disse o professor Fábio alguns precedentes do STJ que examinam e abordam essa questão relacionada a um tema tão palpitante como é esse que decorre hoje da internet sobretudo da internet então em primeiro lugar eu quero agradecer muito o convite que me fez o IDP e as organizações Globo por essa participação num debate tão autorizado como esse que se realiza com personagens tão importantes do mundo jurídico debatendo biografias não autorizadas responsabilidade civil dos provedores de internet direito autoral e liberdade de expressão portanto é efetivamente uma honra para mim estar aqui pensando um pouco em voz alta sobre esses temas relevantíssimos uma saudação especial presidente da mesa doutor Fábio me permita é para o jovem talentoso constitucionalista um orgulho do Rio de Janeiro que é o Gustavo Pinemboi e também um amigo de leto Antônio Cláudio que co-organiza esse evento pois bem então como eu disse não pretendo cansá-los fiz uma abordagem por esses três aspectos com um corte especial na questão do ambiente virtual para organizar melhor as minhas ideias para esse debate com vocês eu creio professor Fábio que haverá espaço para o debate para organizar melhor essas ideias nesse debate é que é preciso primeiro com um foco no direito autoral contextualizar a questão no âmbito da propriedade intelectual seja num cenário mundial seja num cenário específico em termos de legislação no ambiente brasileiro talvez nenhum outro direito uma expressão de direito hoje se poderia imaginar com tanto caráter internacional sem limites de divisa como é a questão da propriedade intelectual ela sinaliza ela é um símbolo do mundo moderno ou do mundo pós-moderno onde as invenções e a expressão da arte da sensibilidade ela transita pelo mundo todo e sobretudo com essa agilidade da informação hoje ela tem vantagens e desvantagens num clique você vai numa fração de segundos com a notícia ou com essa expressão da arte da invenção de um canto ao outro do planeta mas também como vamos ver ela tem um significado expressivo de invasão da esfera privada pela esfera do ambiente virtual pois então como eu disse em linhas gerais a propriedade intelectual onde é situado o direito autoral onde é situado o direito da intimidade que nós vamos trabalhar nessa exposição ela tem uma história bastante ampla porque ela vem desde da era da faca manufaturada até o computador até a internet ela é portanto a história da propriedade intelectual se confunde com a história da própria humanidade é considerada hoje pelos tratadistas como um direito real absoluto oponível erga homens é bem incorpóreo e material sendo que o direito do autor que mais de perto nos interessa é uma criação estética quando se fala em direito de autor é até melhor imaginar sentir do que expressar a criação em palavras o software que é uma expressão recente cultivar de propriedade industrial é hoje seja para quem detém esse ativo é um ativo muitíssimo importante é um ativo que eu diria intangível e que hoje as maiores empresas do mundo em termos de expressão financeira econômica são baseadas em ativos intangíveis como esse como é o caso por exemplo da Apple da Google da IBM e caracteriza a propriedade intelectual notadamente no campo da invenção a patente que é a autorização que se concede para a exploração do invento no campo do direito autoral desde a convenção de Berna essa certificação ficou superada alguns aspectos que a organização mundial de propriedade intelectual a ONP considera como propriedade intelectual obras direitos alusivos às obras literárias artísticas científicas interpretações dos artistas intérpretes e as execuções dos executantes os fonogramas as invenções as descobertas científicas desenhos de modelos industriais marcas industriais comerciais e serviços firmas comerciais proteção contra a concorrência desleal a legislação no campo brasileiro ela começa a partir da constituição nós temos três incisos onde todos esses direitos são de alguma maneira abordados no campo da propriedade industrial é a lei 9279 de 96 elas vieram numa sequência que regula a propriedade industrial 9609 de 98 que trata dos programas de computador 96010 de 98 que consolida os direitos autorais uma lei de 97 que institui a proteção dos cultivares da biodiversidade e seguidas convenções internacionais que regulam esse tema convenção de Paris mais de perto para o direito autoral a convenção de Berna de Washington a convenção de Berna foi seguidamente alterada mas ainda tem esse nome de Washington e de Janeiro e também eu destaquei para a propriedade intelectual em geral os tratados internacionais que mais são utilizados e mais debatidos em termos de jurisprudência que são o GAT o TRIPS o GAT como acordo geral sobre tarifas e comércio e o TRIPS que é de 94 e tem também várias precedentes envolvendo esses dois acordos relevantes a nível internacional eu botei ali um item final que é o juiz e a mundialização que é até um livro relativamente recente de um juiz francês chamado Garrapon ele ele faz essa investigação para concluir o quanto é necessário hoje num mundo sem fronteiras a a real qualificação real adequação real preparo do magistrado para lidar com questões novas como são por exemplo essas que envolvem responsabilidade civil num ambiente virtual como são a que decorre por exemplo de contratos novos no campo da internet enfim um mundo novo que os juízes não tem uma adequada formação e o quanto isso é necessário sobretudo em países com com blocos formados e com tribunais de blocos formados como é o caso da União Europeia e aqui no Mercosul então eu só botei ali para um lembrete porque na na questão seguinte ainda fazendo um ligeiro corte um ligeiro parênteses é a discussão quanto a necessidade de se estabelecer juízos com competência específica ou especializada para julgar essas questões na lei que regula a propriedade que regula a propriedade intelectual há uma previsão para que se faculte aos estados a criação de juízos específicos há quem defenda que isso deveria ser uma regra peritória obrigatória temos uma experiência em São Paulo onde se criou na primeira e na segunda instância juízos especializados para julgar a matéria de patente e no Tribunal Regional Federal da segunda região que é lá do Rio de Janeiro que é a sede do ILPI e também há órgãos especializados judiciais para julgar essa matéria eu ainda não estou bem certo sobre se é conveniente ou não até mesmo uma discussão para se ampliar isso para os direitos autorais eu confesso que não estou bem certo quanto a real conveniência de se especializarem os juízos para tratar dessa matéria seja quando se trata de juiz de primeiro grau porque mais ou menos se estabelece um monopólio daquela questão para determinado juiz isso tem prós e tem contras e tampouco no tribunal onde se realmente bitola a jurisprudência com uma câmara especializada onde a renovação das decisões fica muito difícil uma vez estabelecido o precedente o precedente é bom confere segurança jurídica quando ele é estabelecido penso eu para um tribunal que tem vocação constitucional para isso como é o caso do STJ como é o caso do Supremo na matéria constitucional aí sim um dos principais fundamentos da existência própria do STJ é conferir segurança jurídica por meio da uniformidade da jurisprudência um tribunal uma forte atuação legiferante da união com diversos outros tribunais interpretando uma mesma regra é muito conveniente que haja um tribunal de superposição que estabilize a jurisprudência porque essa dispersão é muito ruim mas no âmbito de um próprio tribunal ou de um único tribunal eu não sei se assalutar essa estabilização mas o fato é que há essa previsão e é um item para se pensar ainda mais quando se verifica o incremento de causas relacionadas a esse tema pois bem entrando no ponto específico do debate que ora se trava que a responsabilidade no ambiente virtual especificamente dos provedores de internet é é preciso teve um artigo do professor Fábio Lho eu não sei se alguns de vocês se recordam ele publicou isso na Folha de São Paulo em 2008 mais precisamente em agosto de 2008 onde ele fala o seguinte olha o direito à privacidade acabou é a visão dele e cita como exemplo dois pontos onde a partir da internet é é a segura violação de direitos autorais o primeiro é em relação às obras musicais depois depois que se criaram as bibliotecas virtuais onde se compartilham dados efetivamente a música hoje circula gratuitamente com visível violação aos direitos autorais e o segundo exemplo que ele menciona é a questão dos programas de computador onde a própria Microsoft teria abandonado a ideia de se perseguir em juízo a reparação do dano pela utilização indevida dos programas de computador eu não sei se isso é verdade mas que seguramente hoje é o Bauman que é um polonês respeitadíssimo quando trata da questão da modernidade hoje e dos avanços da modernidade seguramente quando ele fala na modernidade líquida na eliminação progressiva das barreiras da divisão entre o público e o privado que a internet proporciona seguramente e um exemplo disso é o Facebook onde onde você posta na mesma hora uma questão relacionada a sua vida privada e ela é compartilhada no espaço público centenas de milhares de pessoas é efetivamente se faz pensar nessa equação avanço tecnológico versus o direito à propriedade intelectual sobretudo no campo do direito autoral e sobretudo quando se quebram as barreiras da intimidade da vida privada e da vida pública pois bem nessa sociedade da hiperinformação são os danos colaterais de que nos fala o Balma ele ele avança para para atingir não só aspectos aspectos do próprio direito à personalidade mas também viola invariavelmente aspectos patrimoniais dos direitos decorrentes dessa propriedade intelectual como vimos há uma contrapartida a velocidade das informações e o trânsito a democratização o acesso mais fácil a essas obras elas têm a contrapartida de acarretar para o indivíduo a sua violação de alguns dos seus direitos pois bem agora contextualizar o problema na modernidade eu vou ver dois ou três pontos talvez mais uns quatro pontos de casos que são enfrentados por cortes constitucionais desde há muito tempo e que trabalham que tratam desse tema direito à inovação tecnológica versus o direito à intimidade versus o direito à propriedade intelectual essa história começa com a tradição da corte suprema americana que já tem mais de 200 anos na defesa de direitos fundamentais e que desde 1890 num artigo publicado pelo Warren e pelo Brandeis em conjunto eles depois vieram a ser juízes da suprema corte americana eles analisam a questão do avanço tecnológico os mecanismos de então que era o telégrafo o rádio logo depois a televisão como esses avanços tecnológicos podiam conviver com o direito à privacidade com o direito intelectual com o direito autoral e isso os preocupava muito desde então até julgarem um caso que ficou famoso onde o Warren expressou essa preocupação dele no resguardo ao universo da privacidade em relação ao contexto do avanço tecnológico depois veio pela corte constitucional alemã em 1951 um caso bastante interessante que tem a ver Gustavo com que tem a ver com o tema anterior que era a biografia autorizada ou não eu refiro no meu caso o Mephisto que foi um livro do Klaus Mann em que a corte suprema foi chamada a corte suprema alemã foi chamada a dizer da validade ou não de se permitir a publicação do livro que tem um caráter muito interessante até pitoresco o Mann ele foi perseguido pelos nazistas e teve que fugir da Alemanha escreveu esse livro no exílio e se referia a um parente seu acho que era cunhado dele que para poder agradar os nazistas encenou uma peça no teatro de Berlim e com isso ele garantiu a carreira dele de diretor de teatro e o livro é basicamente fazendo uma analogia com o Mephisto que vendeu a alma ao diabo ele fez mais ou menos uma analogia com esse diretor de teatro e embora não fosse um livro biográfico especificamente mas era evidentemente se referindo a trajetória do diretor de teatro o seu filho adotivo logo depois do lançamento do livro ingressa com uma ação judicial buscando impedir a circulação desse livro ele obteve vitória no tribunal local e logo depois a Suprema Corte não divisou de águas e manteve essa proibição o livro só foi liberado um tempo depois quanto da morte do suposto biografado mas é um tema muito interessante que despertou essa análise a Corte Constitucional evoluiu no tema para depois liberar a obra biográfica eu confesso que demandaria um estudo bem interessante sobre a jurisprudência do tribunal alemão os Estados Unidos ele agora voltando já para a época da internet ele tem alguns casos muito interessantes sobre esse ponto o primeiro deles conhecido de todo mundo é o caso da Sony contra a Universal Studios de 84 qual era esse tema também conhecido como o caso Betamax qual é essa questão logo que surgiu os videocassetes alguns ou alguns dos que estão aqui talvez nem fossem nascidos nessa época mas logo surgiu o videocassete houve uma discussão muito grande para se saber se os direitos autorais os direitos de propriedade intelectual veiculados pela televisão e a indústria de filmes também Hollywood começou a ficar muitíssimo preocupada porque no ambiente de casa com a Betamax você gravava os programas de televisão gravava trechos de filmes e isso aí gerou uma preocupação muito grande quanto a indústria cinematográfica americana que é como todos nós sabemos uma potência mundial e esse caso foi levado a Suprema Corte os 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 adquirentes de videocassete claro os milhares de consumidores espalhados pelo 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 estado americano pelos estados americanos evidentemente que eles não foram chamados a responder por isso se tratou ali de um tema que ainda hoje é muito recorrente que é o chamado que é a chamada responsabilidade contributiva para se saber se a Universal se acione vendendo os seus produtos teria responsabilidade por essa por essa vamos dizer utilização indevida do videocassete e também se discutiu ali hoje um dos conceitos que mais se utiliza ou que se debate que é o do fair use se era justo a utilização ou não daquele produto e curiosamente esse precedente da Suprema Corte que liberou que liberou a venda claro não podia ser diferente dos videocassetes e das fitas curiosamente ele produziu um efeito muito positivo nas duas indústrias tanto a de filmes porque na verdade o que se considerou a utilização devida das fitas cassete ela permitiu uma ampliação do mercado e não uma redução como se imaginava e basta ver que a venda dos das fitas e dos aparelhos foi uma explosão até ser substituída pelo sistema atual de CDs e outros mecanismos de avanços tecnológicos e também a própria indústria do TV da TV e do cinema ampliou-se com a perspectiva de se gravar programas da sua utilização doméstica da difusão disso entre os consumidores enfim todo mundo ganhou com esse precedente calcado nisso é que se imaginou que no caso o Napster que já aí no ano de 2000 já entrando no caso no ano de 2000 todo mundo também conhece o Napster foi o primeiro grande programa utilizando a tecnologia peer-to-peer para compartilhamento de bibliotecas relacionadas a música na internet foi um sucesso estrondoso uma utilização financeira por parte daqueles que inventaram dois rapazes de uma universidade norte-americana e isso explodiu no mundo o caso foi bastante discutido porque nessa hipótese a Suprema Corte não considerou como fair use a tecnologia que efetivamente houve proveito econômico financeiro e muito elevado com as propagandas que se veiculavam e também não se entendeu aí que esse avanço tecnológico seria da natureza das coisas então foi proibido o Napster como depois a mesma discussão foi feita com o Pirate Bay que se não me falha a memória num país europeu mas a mesma discussão o Pirate Bay mais voltado para cópias de filmes já no caminho digital mas o fato é que houve um rigor mais rigoroso da Suprema Corte americana com o controle da propriedade e do direito autoral ainda não se descobriu de fato um mecanismo que permita até hoje vamos chamar na linguagem empresarial como se fazer dinheiro com esse mecanismo de exposição da música pela internet um passo importante foi a loja virtual da Apple e outros similares mas ainda assim não há um modelo adequado para se ganhar dinheiro com essa tecnologia provedores da internet e isso é muitíssimo importante quando se define responsabilidade de cada um e eu noto nos precedentes que esse tema ainda não está bastante definido eu noto nos precedentes que talvez um ponto a se avançar será definir o espaço que cada um desses desses atores tem na cadeia de construção de atuação na internet o backbone os provedores de acesso provedores de correio eletrônico provedores de hospedagem provedores de conteúdo e de informação cada um com a sua atuação alguns com mais de uma e com deveres básicos de tecnologia propiciar ao usuário a tecnologia adequada para o serviço que prestam e com os deveres de sigilo que são os estabelecidos os pressupostos gerais da responsabilidade civil são os mesmos conduta voluntária dano injusto nexo de causalidade o que tem de diferente é que dola ou culpa o que tem de diferente é que nós já definimos no precedente até da minha relatoria que para a responsabilidade do provedor de internet se aplica o CDC e o que tem de diferente ainda é que nós já definimos em vários precedentes no âmbito do STJ que a atividade do provedor não é de risco não se aplica o 927 parágrafo 1 alguns precedentes o primeiro deles é do Supremo talvez um marco da relatoria do ministro Ayres Brito não, perdão aqui é o marco regulatório eu não vou perder muito tempo porque o marco regulatório ele que o marco regulatório da internet que seria talvez ou que demandaria um seminário inteiro para tratar dele hoje está em fartíssima discussão na imprensa no parlamento ainda hoje eu via na Folha de São Paulo um debate agudo sobre as conveniências e as inconveniências do marco regulatório mas os principais fundamentos do que se propôs ao parlamento está ali direitos humanos pluralidade diversidade finalidade social da internet e se busca no projeto regular a relação com os usuários relação dos provedores e do poder público é um debate muito intenso que eu perderia muito tempo se fossemos mergulhar nesse tempo como eu disse eu nessa terceira etapa gostaria de ver com vocês apenas alguns precedentes o primeiro deles é esse lindinquese do Supremo Tribunal Federal na ADIM 3059 aliás mais especificamente na medida cautelar da ADIM onde foi concedida a liminar pelo ministro Ayres Brito que depois na ADIM votou julgando-a em procedente então a ADIM está em andamento com vista ao ministro Luiz Fux que foi julgado foi apenas a cautelar e é sobre os programas de software livre a cautelar trata de um de um requisito que o Rio Grande do Sul estabeleceu para a administração pública realizar certames onde um dos requisitos é a utilização de software livres ou sem restrições proprietárias o ministro Ayres Brito entendeu que haveria plausibilidade porque poderia violar o princípio da separação dos poderes e poderia caracterizar uma violação ao direito daqueles que disputam a certame relativamente ao âmbito estadual e defini-la cautelar mas o que se discute ali nessa ADIM é efetivamente sobre a liberação do software livre o que é um debate intenso que vai merecer eu creio um acompanhamento de perto da sociedade brasileira agora uns poucos precedentes no STJ eu sei que eu estou cansando e quebrando aquela promessa inicial talvez uma ilusão que eu fiz para enganá-los de ter sido rápido mas ainda assim eu vou ver alguns rápidos precedentes com vocês para contextualizar e ilustrar um pouco do que eu falei o primeiro diz respeito a um direito muito interessante que é o direito de sequência que até então não tinha se tratado no STJ e num precedente da minha relatoria abordamos o direito de sequência que é o direito do autor da obra original ou de seus herdeiros quando houver depois subsequentes vendas do produto ele obter a mais-valia por essas vendas uma participação nos lucros das vendas subsequentes era contemplado era contemplado na lei anterior e permanece contemplado na lei atual e o que nós fizemos foi reconhecer esse direito para o para os parênteses aqui do portinário e a questão agora que parece vai voltar a corte para o debate é se esse direito ele se mantém quando se tratar de internet de vendas realizadas na internet e de produtos na internet é uma discussão bastante interessante de se fazer outro caso outro caso muito interessante agora são dois nessa sequência é a forma de reparação da violação ao direito de propriedade como é esse precedente da ministra Nancy onde ela diz que o programa de computador possui natureza jurídica de direito autoral e dispõe pela aplicação do artigo 103 quando se sabe exatamente o número de exemplares violados pela pela utilização indevida então nesse caso tem a aplicação o 103 da lei 9610 que estabelece uma tarifa para a indenização já no precedente seguinte que é da minha relatoria eu disse o seguinte quando não se sabe o número de violações que ocorreu se aplica então o 102 a pena pecuniária é sem prejuízo da indenização cabível como eu disse no item 2 o simples pagamento pelo contrafator do valor de mercado por cada exemplar apreendido não corresponde a indenização pelo dano causado decorrente do uso indevido e muito menos inibida a sua prática o 103 da lei 9610 tem sua aplicação condicionada a impossibilidade de quantificação dos programas de computador utilizados sem a devida licença o que não é o caso dos autos quando então se aplica a multa mais a indenização devida esse precedente seguinte diz respeito a prova da propriedade do programa de computador eu fiquei relator para o acordo que era original do ministro Noronha porque eu entendi aí a empresa proprietária do programa queria que se fosse limitado por interpretação legal que a prova da propriedade do programa de computador ocorresse apenas com a demonstração ou da nota fiscal ou da certificação do próprio dono do programa de computador e ele o cidadão tinha um laudo pericial ele não tinha mais as notas fiscais ele não tinha mais na contabilidade dele essa situação mas ele tinha um laudo que atestava que o produto era original então nós dissemos que não é apenas com base nesses documentos que se prova a titularidade do programa de computador a questão seguinte muito interessante é saber nos casos de violação ao direito à intimidade privacidade ou ao próprio direito autoral ocorrida no exterior ainda que haja cláusula de eleição e aqui foi uma uma dançarina foi para a Espanha cumpriu um contrato de trabalho de três meses na Espanha quando voltou para o Brasil verificou que a sua imagem estava sendo violada mantida essa imagem no site da empresa para a qual ela trabalhou lá na Espanha ainda que ela tivesse no contrato de trabalho dela uma cláusula que dissesse que somente na Espanha se resolveria o problema nós dissemos interpretando o 88 inciso terceiro que como a violação pela internet ocorre em qualquer canto do planeta onde se acessa a ele nós poderíamos no caso brasileiro a competência rex jurisdição brasileira julgarmos a questão e foi o que foi feito aqui afirmamos a competência do Brasil para julgar essa questão outro caso interessante já encaminhando para o final é o Spam o Spam como todo mundo sabe o correio eletrônico não autorizado se ele geraria dano moral ou não nós dissemos que efetivamente o Spam não gera o dano moral esse caso é curioso também porque foi um advogado que entrou com uma ação indenizatória dizendo que havia se separado da esposa porque recebia mensagens eróticas no telefone celular e no Spam não autorizado e a esposa pegou aquilo e ele disse não mas isso é um Spam tanto é verdade que eu vou entrar com uma ação de dano moral mas depois lá pelas tantas nos autos se comprovou que ele era frequentador daquela boate mesmo e isso talvez tenha se negado aí o dano moral brincadeiras à parte eu achei que o Spam fere o direito de cidadão da privacidade mas fiquei vencido no precedente outra questão interessante é quanto ao sigilo do provedor de internet aqui a relatoria do ministro Massani disse que esse sigilo tem que ser observado os dados cadastrais do titular da conta de e-mail aqui é um provedor de e-mail de correio eletrônico e que somente poderia ser concedido os dados dele mediante mandado judicial outro precedente da ministra Nancy aqui aqui é bem interessante porque é o seguinte ela diz aqui quanto a um tema relevantíssimo que é sair é saber se o provedor de conteúdo tem que fiscalizar previamente o conteúdo do que está lá e ela afirmou que não mas uma vez comunicado sobre determinado texto ou imagem se ele possui conteúdo ilícito ele deve agir rapidamente para retirada desse conteúdo sob pena de responder aí sim pela violação logo na sequência vem um outro ponto que é um precedente da minha relatoria ainda que numa liminar eu estou falando muito rápido vocês me desculpem mas é porque o tempo é curto e se não eu começo a receber pedrada daqui a pouco está chegando a hora do anúncio então nesse caso aqui ainda que se trate de uma liminar a grande discussão que hoje existe na corte é saber se é preciso indicar precisamente as páginas as chamadas URLs onde foram veiculadas as informações ofensivas nós da quarta turma dissemos que não é necessária a indicação porque o próprio provedor tem que saber aonde está a veiculação e tem que adotar os mecanismos para retirá-la de lá já a terceira turma nesse precedente da ministra Nancy Andrig lá no item 9 ela diz o cumprimento do dever de remoção preventiva de mensagens consideradas ilegais ou ofensivas fica condicionada a indicação pelo denunciante do URL da página em que estiver inserido o respectivo posto então há um conflito entre as duas turmas na interpretação dessa matéria e ainda mais ainda mais nós aqui nesse precedente também um outro caso curiosíssimo que foi um anúncio colocado na internet uma namorada para se vingar de um determinado cidadão coloca na internet um anúncio dizendo o seguinte sou ativo e passivo pode telefonar para um número tal que era o número do trabalho dele e que você tem direito a me encontrar a qualquer hora do dia ou da noite começou a chover telefonemos para o cidadão e ele então ingressa contra os provedores de internet para obter indenização que acabou fixado em 30 mil reais que realmente é uma coisa não checar essa informação é delicado porque está certo que é um classificado onde você tem que trabalhar com a informação que recebe porém espalhar isso na rede desse jeito e colocá-lo a essa forma de exibição e ainda notificado eles não retiraram anúncios não tiveram enfim teve uma circunstância de fato que fizeram nesse caso um caso muito especial mas ali nós dissemos olha anúncio erótico falso publicado em sites classificados na internet dever de cuidado não verificado serviços prestados em cadeia por mais de um fornecedor e cada um dizia que era responsabilidade do outro sites de conteúdo que hospeda outro responsabilidade civil de todos que participam da cadeia de consumo nesse caso aqui da relatoria da ministra Galotti é um outro viés um outro aspecto da questão diz respeito a mediação de sites eletrônicos para a realização de negócios contratos e aqui se estabeleceu também a quarta turma afirmou nesse precedente a responsabilidade do site que faz a intermediação e finalmente ainda nesses temas só tenho mais um precedente para falar com vocês mas amanhã deve ser definida essa questão que está aqui que é a argumentação da Google no sentido de dizer que como é um site de instrumentalização de busca e não de conteúdo a Google apenas é uma ferramenta segundo eles dizem segundo eles defendem apenas que facilita a busca dentro do universo da internet eles não tem responsabilidade pela retirada do conteúdo e a discussão aqui é saber porque num caso específico foi ordenado uma ordem judicial a Google que retirasse determinada informação e a Google diz mas eu não tenho como retirar eu tenho como suprimir a ferramenta de busca mas eu não tenho como retirar e a multa já está hoje num patamar elevado e aí a Google entrou com a reclamação no âmbito da segunda sessão do STJ para definir se é cabível ou não essa multa essas trentes pela obrigação que ele entende Google que é indevida para ele de retirar essa informação então amanhã está pautado para amanhã a continuação do julgamento já tem alguns votos proferidos eu creio que hoje eu acho que a tendência o relatório ao ministro Marco Butz ele mantém a multa e eu acho que a tendência está sendo falha maior 3 a 1 3 a 2 eu já não sei mais mas eu creio que amanhã esse julgamento estará concluído e por último um tema muitíssimo interessante que também desafiaria talvez um outro debate inteiro aqui um dia inteiro sobre esse tema que é o direito ao esquecimento nós julgamos recentemente dois casos no âmbito da televisão direito ao esquecimento no âmbito da televisão mas ele não está nem longe de esgotar o assunto porque o grande a grande questão para o direito ao esquecimento está justamente na internet então com base nesse anunciado do CJF a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento nós afirmamos esses dois precedentes que estão aqui embaixo ambos da minha relatoria um concedendo a indenização com base no direito ao esquecimento e outro negando diversos fundamentos que não vem aqui explicitar mas foi didaticamente o ponto que encontramos para dizer que ele não é um direito absolutamente aberto mas ele resguarda aqui a privacidade minimamente por internet de alguns pressupostos que o precedente define mas a grande discussão volta a dizer será pela internet eu peço desculpa pela extensão da exposição procurei trazer a vocês algumas das questões mais recorrentes hoje nesse mundo novo que é o mundo da internet muito obrigado bem agradecendo aqui a excelente exposição do ministro do ministro do Salomão que nos trouxe realmente questões inquietantes do debate eu gostaria aqui de passar a palavra para o professor Marcelo Goianes que é especialista em propriedade intelectual mestre pela George Washington University em propriedade intelectual professor Anapuc com recentemente o professor Marcelo Goianes eu tive a oportunidade de ver participou de um trabalho de organização de trabalho internacional de organização de relatórios a respeito da regulação de data centers em vários ordenamentos jurídicos então é um privilégio também ter aqui o professor Marcelo Goianes para trazer mais questões para o nosso debate então sem mais de nome que passe a palavra muito obrigado bom dia quase boa tarde agora professor Fábio Lima ministro Luiz Felipe Salomão gostaria de cumprimentar o IDP da pessoa do ministro Jumar Mendes também do professor Jário Schäfer além das organizações Globo pela promoção de um debate tão importante um debate necessário com temas primorosos escolhidos com muita perspicácia neste momento que se discute questões tão relevantes para a democracia e para o desenvolvimento desses assuntos envolvendo direitos autorais no país eu vou fazer uso do microfone da apresentação então vamos deslocar ali bom eu me sinto muito à vontade apesar não obstante a grandiosidade a magnitude deste evento e dos palestrantes para falar sobre esse tema é um tema que eu que eu vivi é o surgimento da internet no país que eu vivi concluindo a faculdade de direito nos idos dos anos 90 e na ocasião como usuário pesado heavy user como o americano diz utilizei todos os mecanismos de internet quando surgiram tive assinatura de discagem por discagem à internet em 96 quer dizer então eu me sinto muito à vontade na par como usuário na ocasião depois no aspecto profissional tive a oportunidade de ter advogado na primeira ação em que foi proferida uma sentença envolvendo conflitos de nome de domínio contra marcas a matéria ainda muito incipiente nos idos de 90 com uma ação envolvida em 97 pelo instituto Ayrton Senna para a recuperação de um domínio que é justamente ayrtonsenna.com.br e continuei militando na matéria até hoje eu faço também na parte acadêmica sempre estudei muito o assunto não só pelo interesse pessoal mas também por interesse profissional que se revelou no tempo publiquei em conjunto com outros autores um livro em 2001 chamado Direito à Internet pela editora Forense Universitária tratando de questões relacionadas a propriedade intelectual da internet quando fiz meu mestrado me especializei em Cyber War que é justamente foi o primeiro nome dado a essa matéria hoje tantos outros convivem como direito digital direito cibernético dentre outros e enfim continuo continuo muito apaixonado por esse ambiente curioso ouvir a apresentação do ministro Luiz Felipe Salomão trazendo casos tão relevantes na história da jurisprudência internacional envolvendo esse tema eu estudei a fundo o caso Betamax foi julgado pela Suprema Corte em 1984 uma decisão apertadíssima de 5 a 4 dos 9 ministros que compõem que compunham mas que até hoje tem esse número na Suprema Corte americana um caso que por muito pouco não extinguiu não baniu a existência do videocassete e a possibilidade de se fazer o chamado time shifting que é você gravar no momento e ver depois essa mesma discussão aconteceu quando os tocadores de MP3 foram lançados no mercado houve uma perplexidade enorme na indústria quando o primeiro tocador de MP3 surgiu no mercado na ocasião o Napster já dominava as redes o acesso a esses sites era muito menor que hoje pela velocidade da conexão mas o aparelho que permitia a reprodução de uma música ao surgir no mercado causou uma grande perplexidade como as pessoas discutiam mas como se as gravadoras não autorizaram como se os titulares de direitos não autorizaram a veiculação sequer da música em meio digital que dirá de um aparelho que vai propiciar essa música o caso foi julgado e a decisão judicial nos Estados Unidos foi a mesma do caso Betamax que tem por substância a impossibilidade de se frear o avanço tecnológico quando usos lícitos convivem com usos ilícitos mas prevalecendo os usos lícitos então esse é o cerne foi a grande lição que esses dois casos promoveram depois o caso Groxter também foi julgado em 2005 trazendo o mesmo entendimento aí já uma rede de P2P e outros casos mais recentes como Mega Upload News Bean dentre outros que nós vamos abordar bom eu também não deixarei esse auditório com muita fome prometo ser muito breve aqui até porque meu papel nesse painel é apenas debatedor esse é um sumário do que eu pretendo falar são poucos slides que se passarão rapidamente eu prometo no que toca ao sistema internacional de proteção aos direitos autorais existe muita homogeneidade com relação a essa proteção o princípio da autorização prévia expressa é consagrado desde Berna então a utilização da obra protegida por direito de autor exige essa autorização prévia desde há muitos se estabeleceu que a digitalização equivale à reprodução essa passagem além de julgados proferidos na década de 90 também está no World Copyright Treaty que é o tratado de proteção aos direitos autorais mundial um tratado que o Brasil não é segmentário mas que foi promulgado no âmbito da OMP e a conta com mais de 100 países de membros ainda em 96 para ter noção da relevança da matéria ocasião que também se promulgou o tratado internacional de proteção aos fonogramas também trazendo o ambiente digital à realidade do direito autoral sempre se se entendeu que o ramo do direito mais afetado pela digitalização e pela divulgação da internet que são dois elementos que conviveram e que trouxeram muitas mudanças à comunicação é o ramo da propriedade intelectual e especificamente dos direitos autorais certamente é esse ramo do direito que sofreu mais internacionalmente com a revolução digital com o avanço dos arquivos e com a propagação permitida pela internet então a digitalização equivale a reprodução a veiculação na web equivale a comunicação ao público portanto são dois atos que dependem de autorização prévia claro todos esses atos dependentes e limitados aos casos chamados de fair use ou uso livre que a legislação brasileira também contempla desde já muito que estão previstos desde 1883 a 130 anos 86 distúrba a 130 anos em Berna e esses casos de limitações são são previstas como casos especiais que não conflitem com a exploração normal da obra e não causem prejuízo injustificado ao autor pois bem a estabelecer a responsabilidade dos provedores na internet é fundamental entender que provedores são esses existem diversos tipos de provedores cada um deles com uma responsabilidade muito separada o ministro Salomão já se reportou muito bem a todos esses provedores o próprio superior de justiça contém diversos lugares classificando eu não vou me alongar com relação a esse ponto mas vou passar por julgados acordos do superior penal de justiça que estabelecem a definição desses tipos de provedores por exemplo no provedor de backbone que traz a espinha dorsal da internet são os roteadores que permitem essa infraestrutura a Embratel é o exemplo brasileiro hoje há julgados que impedem os provedores de backbone de permitir o acesso a determinados sites na Europa sobretudo em seguida você tem os provedores de acesso à internet que são os serviços hoje por cabo mas por muito tempo foram de discagem e lentos e hoje são rapidíssimos as velocidades chegarão aos celulares com 4G se consegue hoje fazer transmissão de programas e downloads de arquivos pesados em questão de segundos também pelo celular os provedores de hospedagem são hospedeiros que alugam os espaços para acesso por terceiros então os provedores de conteúdo os provedores de conteúdo se subdividem em provedores de conteúdo próprio um site de jornal que publica as próprias matérias uma loja virtual que oferece produtos à venda e os provedores de conteúdo de terceiros ou os provedores ou os sites de conteúdo gerados por terceiros na língua anglo-sacção os user-generated content websites esses é que são objetos deste debate estes segundo provedores de conteúdo bom o recurso especial 300161 do Rio Grande do Sul foi definiu o que seria em que tipo de provedores de conteúdo estaria configurado o e-mail e foi muito bem colocado que é como o e-mail permite a anexação de arquivos ou de texto som e imagem e deve ser caracterizado como provedor de conteúdo porque ele pode transferir arquivos o interior do canal de justiça decidido dessa forma na mesma linha entendeu que fóruns de discussão como grupos de discussão que se formam através de e-mails também são entendidos como provedores de conteúdo porque permitem ali a manipulação de informação e até de arquivos protegidos por terceiros a intermediação de produtos e serviços sites de leilão de venda de produtos colocados por terceiro classificado e virtuais também são entendidos como provedores de conteúdo por definições julgadas pelo superior do plano de justiça sites de pesquisa também a terceira turma julgou em 2012 recentemente um caso envolvendo o Google o maior provedor de pesquisa desde 1997 ou 1998 segundo ano é que esse tipo de serviço também equivale a serviço de oferta de conteúdo e o marco civil ainda em projeto sempre apreciado trouxe uma definição que seria o provedor de aplicações da internet uma definição que eu não tive a capacidade de compreender o seu alcance mas significa que seria o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de terminal conectado à internet parece uma definição bastante o que seria o conjunto de funcionalidades e parece que as definições que o superior do tribunal de justiça trouxe são mais claras são mais até lúcidas com relação aos tipos de provedores o superior do tribunal de justiça evoluiu na interpretação de diversos assuntos que se referem à internet no que toca a provedores de conteúdo que são objeto desta apresentação o primeiro julgado que se tem notícia é de 2004 envolvendo o ZAS um site que pertence ao grupo Terra e que julgado em 2004 como diz a relatoria do ministro Jorge Cartesini que se entendeu pela aplicação do CDC e responsabilidade objetiva absoluta sobre a divulgação na internet na ocasião era um perfil falso de uma pessoa que não autorizou a colocação da imagem em um grupo de discussão em uma página criada no blog com essa imagem dados biográficos nomes sem autorização da aula o próprio site foi responsabilizado integralmente pela utilização já em 2008 também envolvendo blogs gel sites.com que foi o primeiro grande oferta de blogs que existiu no mercado brasileiro eu mesmo tive um blog nessa ocasião se entendeu o ministro Fernando Gonçalves na ocasião em 2008 entendeu com muita propriedade que uma resposta que era oferecida pelas provedoras de conteúdo não funcionava não deveria se perseverar na medida em que ainda que empresas estrangeiras controlassem ou administrassem de suas jeitos internacionais determinado funcionamento de sites locais como no Brasil por exemplo o provedor brasileiro subsidiário filial controlada pela empresa estrangeira não poderia se lutar o funcionamento determinado da ordem só porque não teria um controle direto sobre a veiculação daquele conteúdo na ocasião a principal resposta dos provedores brasileiros controlados pelos estrangeiros era que os brasileiros não poderiam interferir na veiculação de determinado conteúdo porque o sistema ficava todo no exterior o Ministério Público Federal tem muita dificuldade de impor a sites como Google e sites de relacionamento como Orkut blogs como Geoscience entre outros a retirada de conteúdos que infringiam direitos autorais e também direitos de imagem de pessoas que se sentiram lesadas com essa decisão se entendeu que a empresa brasileira responde pelos serviços disponibilizados no Brasil pela matriz controladora isso mudou muito o parâmetro porque o argumento que era usado na ocasião pelas trabalhadoras era de que não havia meios técnicos para cumprir essas determinações curioso observar que hoje também existe uma resposta uma contestação baseada em meios técnicos e que naquela ocasião se revelou se revelou infundada se revelou precária na medida em que os meios técnicos surgiram quando a decisão foi proferida surgiram ou foram desenvolvidos em 2010 começa uma série de precedentes envolvendo o Orkut e o entendimento que hoje prevalece começa a ser desenvolvido estabilizando que não há necessidade de exercer controle prévio sobre conteúdo gerado por sites de relacionamento como o Orkut ainda que sejam sites provedores de conteúdo e que essa obrigação de remover o conteúdo só se dá imediatamente após a ciência por parte do site sob pena de responsabilização por culpa em nome tema a omissão decorrente da falta de retirada mediante a investigação o ministro o ministro Salomão foi ter julgado em 2011 estabelecendo de forma bastante interessante o que o que o site Google que hoje é a marca mais valiosa do mundo trouxe no mercado se nós falava se Google criou um monstro indomável é apenas a ela que devem ser imputadas eventuais consequências desastrosas geradas pela ausência de controle dos usuários em sua rede social os quais inegavelmente fomentam o lucro da empresa diz necessidade de indicação prévia do conteúdo lícito a questão da URL que é uma questão central a quem umbe-se um usuário que imposta ao provedor que veicula ou ao titular do conteúdo que gera o conteúdo produz aquele conteúdo e não expor a inglesa e perde aquela veiculação esse julgado foi muito importante e me faz lembrar uma colega professora da Universidade de Califórnia em Los Angeles da UCLA Luiz Nemescoff que citava que quando o Google surgiu e causou toda essa movimentação na internet e que hoje é a justiça predominante do STJ se deu um fenômeno chamado de Googleization of Copyrights que é a Googleização dos direitos autorais eu achei fantástica essa expressão sempre repito que realmente foi uma mudança de paradigma em sequência em 2012 diversos casos envolvendo sites foram julgados um caso interessante envolvendo a Xuxa Maria da Graça de Daniel contra o Google uma ação contra o provedor de pesquisa contra o buscador que talvez seja ali o assunto mais difícil hoje de se lidar porque o buscador realmente usa meios para varrer a internet e revelar os assuntos ele não faz juízo de média ele não analisa tecnicamente do outro lado a apresentadora a artista o Lírpa de Xuxa não gostaria de ter sentido um direito violado ter determinadas informações veiculadas naqueles buscadores e tentou bloquear indicando exemplos de passagens que não deveriam ter nomes atrelados a ela o Supremo Tribunal de Justiça através da terceira turma ministro Nascendo entendeu que as URL mencionadas nos resultados da busca seriam suficientes para que o autor demandasse diretamente contra os divulgadores daquelas URL apresentando o site de pesquisa da responsabilidade foi um entendimento que colocou o ônus de lutar contra a periculação de material difamatório ou violador de direitos autorais de imagem e personalidade no titular e conhecendo a internet como todos aqui conhecem hoje se torna muito gravosa a medida de buscar esse tipo de reparação ou de banimento diretamente contra cada pessoa que posta uma URL no mercado assim a evolução interpretativa seguiu em 2013 temos diversos casos aqui muitos da terceira turma da quarta turma também com o ministro Marcuse sempre repetindo o entendimento de que a denúncia de transjudicial ou não licença integral deve ser obedecido imediatamente e aí começou a se discutir a questão de prazo para remoção alguns julgados terminando 48 horas outros 24 horas até que prevaleceu o entendimento de que o prazo de 24 horas é o prazo mais apropriado o julgado da semana passada publicado hoje no Diário de Justiça da União só não me engano informaram ontem que seria publicado hoje mas eu não conferi o Diário de Justiça para afirmar traz um precedente sobre o Yahoo Groups sobre aqueles grupos de debates de Yahoo que fala que estabelece em 3 anos o prazo de obrigatoriedade de manutenção das informações de PI e log por parte do site que é outra questão em aberto quer dizer se o site tem o dever de manter informações para a identificação do usuário por quanto tempo esse dever deve ser exercido e há diversas discussões sobre isso assim desde o primeiro projeto de lei sobre matéria projeto de lei conhecido como projeto contra cibercrimes na década de 90 afinal de 98 que depois acabou sendo arquivado se estabeleciam prazos de manutenção dessas informações hoje o primeiro precedente que eu tenho conhecimento estabeleceu o prazo de 3 anos como prazo de manutenção dessas informações por parte dos provedores provavelmente entendendo como eu não li o acordo não foi publicado talvez tenha sido publicado hoje mas provavelmente se respaldando no prazo prescricional de ações de responsabilidade civil do quadro civil então a causa majoritária do STJ hoje ainda que haja alguma divergência com relação a terceira e a quarta turma sobretudo com relação a indicação da URL e ainda o prazo pra cumprimento e agora o prazo pra manutenção das informações é isso que os provedores de conteúdo próprio aqueles que geram conteúdo respondem objetivamente para aquele conteúdo parece muito razoável no que toca provedores de conteúdo de terceiro todos aqueles que estados talvez só os provedores de backbone de acesso que estejam fora dessa responsabilidade à medida em que não exercem qualquer juízo apenas criam meios para que então se promova algum tipo de atividade na rede só são responsabilizados no caso de depois de notificado não removerem imediatamente em 24 horas o conteúdo e fiquei aberto então uma formação mais ampla de quanto prazo qual prazo razoável para a manutenção dessas informações por parte do site e quais seriam os dados suficientes para que esses sites possam revelar o titular que ele contenhou em paralelo todos esses julgados revelam uma necessidade de colaboração por parte dos provedores de conteúdo não basta portanto o site não tomar qualquer atitude ser notificado e removido é essencial que tome atitudes proativas com relação ao respeito dos direitos da propriedade de território terceiro dentre essas atitudes dependendo do site encontra-se formulários de novos integrados a facilidade do acesso para a denúncia o usuário não pode ficar procurando nas entrelinhas nos termos e condições aonde se dá qual o e-mail qual o canal para comunicar o ilícito essencial que haja um canal aberto e de fácil percepção até por informação do usuário que tem ali uma posição de consumidor sim remover o conteúdo impugnado imediatamente essa questão está sendo debatida na reforma da lei de direitos de direitos autorais na medida que o barco civil aparentemente entregou a reforma da lei de direitos autorais a definição dos critérios de remoção de conteúdo quando envolve direitos autorais mas a remoção do conteúdo impugnado é hoje uma posição majoritária unânima diria do STJ que é a maior corte superior que examina esse tipo de matéria no país e também tem sido levado a cabo por parte dos provedores educar alertar o usuário quanto a não utilização das ferramentas para finalidades piratas a maioria dos sites já faz isso os sites sérios ou menos oferecer programa de proteção à propriedade virtual banir acesso a infratores contumazes isso é uma iniciativa que os termos e condições desse site contém quando determinada pessoa for notificada mais de duas vezes ela pode ser removida a conta dela pode ser removida ela não ser reintegrada àquela rede são atitudes para o próprio website que deveria sempre ser praticada e cooperar com titulares e autoridades na identificação e na remoção de qualquer conteúdo um exemplo de colaboração se deu em 2008 quando a SaferNet e o Ministério Federal estabeleceram um termo de ajustamento de conduta com o Google na ocasião se fixou um prato de 180 dias isso foi na época em que o Orkut dominou o país em termos de regulacionamento houve uma utilização em massa desse site que hoje é esvaziada mas o Ministério Federal diversos inquéritos e medidas contra o Google sempre naquele embate sobre a questão do Google afirmar que não poderia cumprir determinadas decisões porque a empresa brasileira não respondia por elas acabou estabelecendo esse compromisso esse compromisso foi repetido por diversas empresas é um compromisso importante porque traz garantias mínimas ao cumprimento dessas medidas e a proteção dos direitos da padrão virtual na medida em que hoje considero uma das medidas essenciais por parte de empresas que tenham conteúdo e que tem preocupação em proteger esse conteúdo e as considerações finais aqui trazem de fato o debate aqui à mesa que eu coloco ao professor Fábio e ao ministro do Instituto Salomão para comentar quem deve afinal suportar esse ônus de fiscalizar e de combater e de proteger os direitos da propriedade intelectual aqui os direitos autorais na internet esse ônus deve recair mais sobre o usuário que deve ser impedido de banir ou deve ser liberado colocar assumir o que quiser deve recair mais sobre os provedores ou sobre os titulares que geram aquele conteúdo qual deve ser o papel dos provedores além naturalmente daquilo que eles já vêm fazendo hoje o marco civil reflete a construção judicial a defesa de direitos da propriedade intelectual na internet lembrando que o marco civil na atual versão transfere a reforma da lei de direitos autorais que traz um dispositivo que não é um novo sem devidão é um dispositivo que traz um notice and notice então ele posterga a obrigatoriedade do site de retirar de remover aquele conteúdo que viola direitos autorais o que pode ser afetivo para diversos titulares na medida que muitas obras têm importância efêmera obras como seriados como programas audiovisuais em geral textos muitas vezes inéditos têm importância efêmera e uma vez divulgados o quebrado ineditismo eles perdem também a importância econômica e com isso desincentiva a criação de novos de novos produtos novos programas novas obras que é justamente a origem da proteção internacional de direitos autorais e por fim a jurisprudência que vem se firmando no Brasil talvez aqui a questão mais porém é razoável para sites de compartilhamento de arquivos protegidos pelos direitos autorais em massa a esses sites eu me refiro a P2P redes de transferência de compartilhamento de arquivos protegidos redes de transmissão de conteúdos que o usuário posta streaming por exemplo e tantos outros websites que permitem que obras protegidas pelo direito autoral sejam veiculadas sem uma autorização prévia garantida por lei ao titular dos direitos da própria intercultural será que funciona será que a jurisprudência atual que exige a notificação para a remoção do conteúdo e só daquele conteúdo e não se obriga e não obriga o provedor a continuar a buscando e a impedir que aquele mesmo conteúdo volte à rede são suficientes sobre esse aspecto eu trago alguns exemplos de decisões proferidas pela Corte Europeia de Justiça no caso conhecido como Fox contra NewsBeam a Fox e outros estúdios foram obrigados a ajuizar a ação contra o proveedor de acesso a Sky que é uma operadora britânica muito relevante com treinado até com a Sky brasileira para que fosse impedido o acesso pelos residentes na Inglaterra a determinado site tirou o site da tomada porque se contra que desolva aquele site promovia mais os ilícitos do que ilícito então o proveedor de acesso foi impossibilitado de continuar aquele serviço naturalmente aquele proveedor criou um outro site de outra solicição e a briga continuou mas foi um exemplo muito grande outro caso relevante é o caso que envolve a Saban que é a titular de direitos autorais editoras e gravadoras na Bélgica também moveu uma ação para impedir o acesso de determinada comunidade país a website dentre outros atos uma legislação de 2010 o Communications Decency Act que é americano foi reformado justamente para que obrigasse na conexão os proveedores a contribuírem para evitar a violação de direitos autorais e uma lei britânica de 2010 que também cria a política do True Strikes a terceira vez que aquele website é notificado para remover o mesmo conteúdo ele pode perder a possibilidade de continuar no ar pode ser removido então até que ponto não caberia a jurisprudência construir o entendimento que o controle deve ser assim a posteriori como é hoje mas continuado a partir do momento em que aquela obra audiovisual é postada e que a justiça entende que ela é protegida pelos direitos autorais do autor da ação e deve ser removida aqui por que não a partir disso estabelecer a obrigação de continuar a mantê-la fora dos sistemas e não exigir que o titular faça uma nova notificação a cada upload a cada postagem a cada vez que os titulares tenham seu direito violado o que se revelou impraticável dada a velocidade da internet dada a profusão de uploads que são feitos em sites específicos de streaming e de download com isso eu encerro a apresentação agradeço pela atenção de vocês e coloco à disposição para eventuais debates eu queria aqui agradecer a profunda reflexão do professor Marcelo Luiandes que dialogou muito bem com a palestra que o professor e o ministro Luiz Felipe Salomão nos concedeu hoje mas pelo adiantar da hora infelizmente eu lamento vou encerrar aqui a mesa para que a gente possa dar oportunidade aos nossos trabalhos sem prejuízo de que a gente leve essa reflexão para as nossas pesquisas obrigado senhoras e senhores passamos então ao nosso último painel convidando para moderar e presidir essa mesa professor doutor Danilo Porfírio do IDP na qualidade de palestrante convidamos agora professor doutor Antônio Carlos Moreto da Universidade de São Paulo E na qualidade de debatedor convidamos o professor doutor João Carlos Miller Chaves da Miller Chaves Advocacia Podem ocupar os seus lugares por gentileza com a palavra para as suas considerações iniciais e condução deste terceiro painel professor doutor Danilo Porfírio muito boa tarde a todos então inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos a pessoa do ministro Gilmar da mesma forma então eu já abro para a nossa continuidade de trabalho apresentando o professor Antônio Carlos Morato vou falar brevemente do seu histórico como acadêmico ele é doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo também leciona Direito Civil e Direito do Autor na mesma Faculdade de Direito da USP na área de Direito Civil Direitos Intelectuais também da mesma forma Direito Consumidor é professor da Faculdade de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas da FMU além de ser pesquisador desenvolvendo projeto de pesquisa Direitos da Personalidade e crítica ao dogmatismo nos direitos morais do autor também na FMU então professor inicialmente eu passo a palavra para o senhor para depois eu continuar com os debates na pessoa do senhor do senhor doutor João Carlos Berichates onde falarei também um pouco do currículo dele por favor bem eu agradeço oportunidade de estar aqui no Instituto Brasiliense de Direito Público e devo dizer que é uma honra receber esse convite do Instituto e das organizações Globo quero cumprimentar o ministro Gilmar Mendes o doutor Carlos Araújo também o doutor Antônio Cláudio agradecer também o professor Jairo Chaf também agradeço muito também nós conversamos muito trocamos muitas informações por e-mail também e dizer que é uma honra realmente debater esse tema que é justamente fundamental para quem milita realmente na área de direito autoral que é a liberdade de expressão a liberdade de expressão para aqueles que estudam não só o direito autoral mas também os direitos intelectuais como um todo isso é muito importante porque a criação ela é justamente o ponto de contato entre essas duas áreas nós temos a criação estética na área do direito autoral e temos a criação utilitária a criação técnica na área do direito industrial então discutir a liberdade de expressão é muito importante primeiro porque a declaração universal de direitos humanos garante no artigo 19 de uma forma muito clara a liberdade de expressão no artigo 27 garante simultaneamente a proteção aos direitos autorais e também o acesso ao conhecimento isso tudo é muito importante porque o nosso objetivo aqui nesta manhã é justamente discutir um pouco dos projetos que foram que estão dos muitos são 16 projetos e mais uma proposta que se encontra em tramitação do poder executivo justamente enfatizando o acesso ao conhecimento então nós temos em um certo sentido um risco para o próprio direito autoral a própria subsistência do direito autoral então nós não sabemos e não discutimos talvez sobre bases sólidas e eu tenho aqui inclusive o dever de não só cumprimentar o professor Dalíno Porfírio mas também o doutor João Carlos Minder Chaves porque nós temos dois pontos que devem ser analisados nesta manhã primeiro a tramitação desses projetos segundo sobre um certo aspecto falar sobre liberdade de expressão é falar também de um tempo em que esse país não tinha liberdade de expressão e eu sempre lembro da atuação do doutor João Carlos Miller que inclusive é um verbete eu mencionei isso em uma troca de e-mails que inclusive ele é um verbete na música popular brasileira por tudo que ele representou e representa e viveu todo esse período foi um período muito difícil do regime militar e agora continua justamente lutando para que nós tenhamos ainda algo a defender para que nós possamos ter muitos seminários de direito autoral no futuro porque a cada viagem que nós realizamos tendo contato com outros colegas latino-americanos eles ficam realmente surpresos com essas mudanças que ocorrem aqui em nosso país e eu tomo como parâmetro inicialmente para falar um pouco sobre as mudanças na lei de direitos autorais eu recorro um pouco a duas leis de um período de exceção que o Brasil viveu na verdade uma lei que subsistiu e foi aprovada inclusive num período de redemocratização um decreto mas começa pela lei 5536 de 21 de novembro de 68 que foi a lei que dispôs sobre a censura de obras teatrais e cinematográficas e essa lei ela justamente colocou no seu artigo 4 que os órgãos de censura deveriam apreciar a obra em seu contexto geral levando em conta o valor artístico cultural e educativo sem isolar trechos cenas ou frases isso é muito interessante porque nós tínhamos um órgão do poder executivo valorando que é o que não existe para o direito autoral não cabe ao judiciário aferir o valor artístico da obra então eu por exemplo posso gostar de um determinado gênero de música ou de um determinado gênero de literatura mas não cabe ao intérprete da norma porque a lei 9.610 de 98 que é a lei de direitos autorais garante a todos independente do gênero a proteção só que o valor artístico era mensurado naquele período histórico pelo censor não que o censor não tivesse uma formação cultural razoável naquele período inclusive se exigia formação em nível superior até tínhamos isso de forma expressa no artigo 14 parágrafo 1º para provimento do cargo de técnico em censura exigia-se a conclusão de curso superior em ciências sociais direito filosofia jornalismo pedagogia psicologia então exigia-se um certo nível o que não ocorria anteriormente nós tínhamos aí a censura no período do estado novo e mesmo e ela persistiu no período posterior a 1946 portanto o período da posterior a claro nós tivemos a redemocratização o período do áureo o governo Juscelino Kubitschek mas persistiu esse controle e nós tínhamos no artigo 41 no decreto 2493 de 24 de janeiro de 1946 no artigo 41 uma série de previsões e colocava-se ofensa decoro público cena de ferocidade ou prática de crimes divulgação ou indução aos maus costumes incitamento contra o regime vigente ordem pública autoridades constituídas de seus agentes ofensivos às coletividades ou religiões dignidade e interesses nacionais e também desprestígio das forças armadas o que também era muito perigoso porque também se colocava em risco e sempre se colocava esse ponto que era a questão da segurança do Estado eu por uma questão de tempo eu colocava isso para o doutor Carlos Araújo pouco antes e também para a doutora Clarice nós tínhamos essa dificuldade que eu trouxe muito material mas nós temos um problema de tempo inclusive eu queria discutir um pouco o próprio fundamento do verto ao filme Jango alguns outros pontos que poderiam ser lembrados mas como o objetivo aqui é de fato discutir o momento atual pelo qual nós passamos eu vou colocar um pouco isso de lado e todo esse material posteriormente será aproveitado em um trabalho escrito mas um dos desafios que nós temos é chegar realmente ao conceito de liberdade de expressão como mencionou o doutor Claudio nos responsáveis um dos limites que nós temos é justamente a liberdade de expressão absoluta o direito autoral o respeito ao direito autoral painel anterior e o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro Carlos Afonso mencionando uma questão que envolve justamente o projeto de um dos projetos de lei e um debate do qual participou a deputada Jandira Feghal disse o seguinte que não poderia existir uma discussão de maneira polarizada porque de um lado existem os que defendem os autores e de outros provedores da internet que defendem a liberdade de expressão então a sua conclusão foi a seguinte que não há como retroceder nesse processo cada vez mais comum de divulgação de materiais audiovisuais pela rede vale lembrar que todo esse debate sobre liberdade de expressão e direito autoral coloca em xeque a liberdade que teremos para nos manifestar pela internet para os mais variados fins então tudo depende de como nós discutimos a liberdade de expressão porque também a liberdade de expressão ela enfrenta evidentemente algumas limitações nós temos liberdade de expressão por exemplo limitada dentro da obra publicitária e isso é discutido tanto no âmbito do código de defesa do consumidor da lei 8078 publicidade enganosa clandestina e também simulada e também abusiva e temos também a questão discutida no âmbito também da autorregulação que é muito importante que o mercado obviamente considera e nós não podemos esquecer que esse ponto é um ponto central nós podemos ter enganosidade podemos ter eventualmente algum tipo de prática que seja condenável no mercado publicitário então a própria questão do código nacional de autorregulamentação publicitária isso conta inclusive com o apoio da aberte conta com o apoio da abapa enfim então tudo depende e é um argumento muito forte que é trazido aqui nesse debate mas nós temos que ponderar que quem produz o conteúdo também tem direitos e sobretudo os responsáveis pelas obras literárias musicais audiovisuais obras de artes plásticas que são divulgadas pelas redes tem o seu direito evidentemente se isso vai ser efetivado por meio de notificação ou retirada porque a impressão que nós temos por meio dos diversos projetos é que há uma intervenção estatal de forma a inviabilizar o sistema a intenção é criar um sistema tão complexo tão complexo que de fato se torne inexecuível e eu cito aqui brevemente porque eu não quero tomar tempo de todos e principalmente quero muito ouvir o doutor João Carlos Miro eu cito alguns dispositivos que eu já questionei anteriormente em outros seminários particularmente um projeto específico que é o projeto de lei 31-33 de 2012 que é de autoria do deputado Nazareno Fonteles e esse projeto de lei ele traz um conceito inclusive escreveu um artigo específico a esse respeito uma proposta no artigo 46 no inciso 1 que se coloca o seguinte e para quem não está acostumado com esse debate nós temos na lei de direitos autorais as limitações aos direitos autorais em que é possível para obras que estão em domínio privado ou seja aquelas obras em que nós temos proteção mas que naquele caso não se cobra direitos autorais então nós temos por exemplo uma situação em relação aos deficientes visuais deficientes visuais desde que a obra não tenha objetivo de lucro é possível reproduzir por meio de processo em braile ou audiolivro desde que não seja comercializado isso é uma limitação ao direito autoral como também nós podemos ter nesse momento mesmo muitas pessoas copiam esta palestra ou eventualmente gravam enfim para gravação posterior eventualmente isso é possível por quê? porque o objetivo é único então somente o aprendizado isso também é uma limitação que existe agora o que não é razoável no artigo 46 é o que consta aqui para fins educacionais didáticos informativos de pesquisa ou para uso como recurso criativo quer dizer tudo é recurso criativo então eu pude escrever e quando ele escreveu sinceramente eu escrevi em 2011 esse artigo e eu tinha a vã esperança de que isso não seria mantido porque a ideia era que não seria de fato mantido e infelizmente foi porque a ideia de recurso criativo praticamente esvazia e a alusão que foi feita que é a liberdade de dispersão ela vem um pouco nessa linha de dizer o seguinte bem eu posso utilizar a obra alheia e posso com isso dizer o seguinte bom se eu uso a obra de determinado indivíduo e coloque uma limitação ao seu interesse eu estou sendo absolutamente livre para isso só que esse não é o sentido do texto constitucional esse não é o sentido do 220 parágrafo primeiro esse não é o sentido do artigo 15 do texto constitucional quando se coloca a liberdade com esse escopo com esse sentido evidentemente tem que se considerar que o constituinte não tinha essa dimensão quando nós consideramos o artigo 5 do artigo 5 do artigo 28 que protege evidentemente os direitos autorais nós temos que considerar que o constituinte analisou uma série de outros pontos que são também considerados como cláusulas péticas e por isso causa preocupação que no artigo 1º deste mesmo projeto deputado da segunda fronteira se coloca a necessidade de sopesar a proteção à livre concorrência que já está contemplada no 176 do claro a proteção ao consumidor que já está no 176 do 5º e no artigo 5º do 32º quando na verdade esse balanceamento é feito pelo texto constitucional não há necessidade de norma infraconstitucional a assegurar no artigo 1º novamente essa questão até porque se existe um código especificamente para proteger o consumidor nós precisamos de uma lei para proteger os autores e os titulares de direitos conexos eu quis nesse momento notem bem simplesmente levantar alguns pontos porque eu quero aqui cumprir o horário que foi colocado mas alguns pontos tem que ser pensados dentro dessa reforma preocupa e preocupa muito e já que nós discutimos isso no Instituto de Direito Público é natural que exista essa penetração entre o público e o privado mas nós não podemos abandonar a função principal do direito autoral que é justamente a de proteger o autor então se alguma intervenção deve existir essa intervenção só pode surgir em sentido no sentido justamente de socorrer o autor de proteger a parte mais fraca e não de inverter completamente os seus pressupostos esse debate ele já ocorre há vários anos nós temos conseguido em algum momento um certo êxito pelo menos insensibilizado pelo menos nos últimos anos houve uma certa redução na radicalização desse debate nos primeiros anos praticamente nós sequer conseguimos ser ouvidos eu me recordo que houve um debate na Fê Comércio em São Paulo durante uma palestra simplesmente parecia uma faixa daquele movimento música para baixar né e eu fiquei até surpreso porque dentro da democracia é necessária a expressão de todos os pontos de vista e até nesse debate eu tenho amigos de um e de outro lado né então o importante é que não se tenha em nenhum momento a medida de proteção ao público porque em um determinado ponto isso e na sequência o doutor João Carlos Miller vai confirmar nos congressos nos congressos nacionais ao redor do mundo os autores eram muito bem recebidos por quê? porque defender a cultura era defender os autores defender quem produzia a cultura e nós vivemos um momento que infelizmente defender a cultura é suprimir direitos né e por isso é que justamente esse debate e este seminário é muito bem vindo e eu agradeço a oportunidade de ter participado desta manhã que sem dúvida nenhuma foi histórica obrigado a todos agora eu passo a palavra para o doutor João Carlos Miller monumento do nosso lado não é não é não é não é não é fazendo aqui um breve uma breve descrição sobre o currículo do doutor doutor João Carlos Miller ele foi assessor jurídico da associação brasileira dos produtores de discos consultor jurídico e secretário geral da gravadora da gravadora poligrã consultor do sistema globo de gravações audiovisuais também foi diretor da sociedade brasileira de intérpretes e produtores fonográficos e secretário geral da federação latino-americana de produtores de fonogramas e videogramas então eu tenho a satisfação de passar a palavra para o doutor para as suas considerações muito obrigado em nome da verdade e restaurecendo-a eu queria esclarecer que eu não sou esse monumento jurídico absolutamente eu sou apenas um advogado não sou professor não sou doutor não sou mestre talvez seja em vivência porque há 48 anos eu trabalho com direito doutor se isso é alguma coisa isso eu tenho mas os outros títulos eu nem sequer nem sequer os mereço inicialmente queria agradecer muito ao instituto da pessoa do seu presidente ministro de Valente a rede globo da pessoa do seu diretor do vídeo o senhor do Cláudio e as demais pessoas que nos prestigiam um tema que me fascina eu devo confessar que eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pelo direito de autor antes mesmo de cursar a faculdade de direito talvez pelo fato de a época gostar de cantar carreira que eu não tentei em benefício da música brasileira mas talvez por isso mesmo eu me sinto assim tão ligado ao tema a ponto de ter participado dos trabalhos preparatórios da lei 5.988 sou antigo e 9.610 fora outros trabalhos que o tempo me trouxe que boa parte consegui desimpunir bom vamos lá as constituições do Brasil com exceção da de 1937 contemplaram os direitos dos autores dispondo o texto vigente inciso 27 do artigo 5 aos autores pertence o direito exclusivo de utilização publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar não temos tempo eu juro por Deus que não vou atrasar o bolso de ninguém nem o meu mas esse texto é inferior ao texto da constituição de 1967 pura e simplesmente falava em utilizar porque reproduzir e publicar são utilizações ele na verdade é limitativo mas isso não vem ao caso agora a mesma constituição no inciso 9 do artigo 5 estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ou licença essas duas garantias constitucionais espelham-se e refletem o artigo 17 da declaração universal dos direitos humanos proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1946 artigo 17 1 todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade de fruir as artes e participar do progresso científico e de seus benefícios 2 todo homem tem direito a proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja titular o item 1 é completado pelo artigo 19 acho que já citado por Morato toda pessoa tem direito a liberdade de opinião e expressão este direito inclui a liberdade de sem interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer mês independentemente de fronteiras existe conflito entre esses dispositivos em minha opinião acho muito difícil que ele ocorra desde logo vale notar que se existisse conflito os dispositivos não conviveriam no mesmo artigo da declaração universal que é muito mais explícita e direta no que diz respeito à proteção autoral que na participação na vida cultural mais ainda o que praticamente elimina esses conflitos é que o direito autoral como todos os direitos até o direito à vida é sujeito a limites e exceções no caso autoral previsto na própria lei de 9.610 tais limites além do mais importante deles a limitação no tempo o direito de autor não é perpétuo ele se estende até 70 anos após a morte do autor pequenas exceções para obras como cinema e tudo mas não é o fundamental constam os artigos 46 e 48 e são basicamente derivados das necessidades de acesso à informação e à cultura entretanto nenhuma lei interna dispõe sobre os parâmetros para o estabelecimento de tais limites os quais porém constam da convenção de Berna de 1986 no texto de sua revisão de Paris aprovada no Brasil pelo decreto legislativo 94 de 1974 e promulgada pelo decreto 75 699 de 75 dispõe o artigo 9.1 fica reservado a legislação dos países da União a faculdade de permitirem a reprodução das referidas obras literárias literárias e artísticas em certos casos especiais desde que tal reprodução não prejudique a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor não há discípulos não há discrepância na doutrina nem nos tribunais inclusive internacionais para que o direito exclusivo de reprodução possa ser afastado e Berna falou em reprodução que em 1886 data da convenção era o direito autoral não existia não se reconhecia execução pública a adaptação do cinema não havia cinema a gravação mecânica não havia gravação musical então era reprodução basicamente é necessária para afastar-se o direito a acumulação de três condições que se trate de casos especiais que tal reprodução não prejudica a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor não há discrepância na doutrina nem nos tribunais inclusive internacionais a verificação da ocorrência ou da concorrência dessas três condições é o que a comunidade autoral tem denominado de teste tríplice derivado do artigo 9 e 2 da convenção de Berna específico para o direito da reprodução e que agora se aplica a todos os direitos exclusivos conforme dispõe o artigo 13 do acordo sobre aspectos de propriedade intelectual relacionados ao comércio adpix ou no Brasil que é um país de língua latina português chamado trips ou sida do Brasil chama-se AIDS não me perguntem porquê mas é assim que a coisa é esse acordo integra aquele que constituiu a Organização Mundial do Comércio o OMC e no Brasil foi promulgado pelo decreto 1355 de setembro de 94 vale aqui uma breve referência a um caso concreto de aplicação dessa rádio em 1998 os Estados Unidos promulgaram uma lei Fairness e Music License Act que isentava certos estabelecimentos como bares e restaurantes do pagamento de direitos de execução pública musical em função de sua metragem quadrada e do número de aparelhos de som A sociedade autoral irlandesa Imro dirigiu seu governo e seu país que solicitou à Comissão Europeia a instalação de um painel na OMC alegando que a lei americana contrariava a letra da Convenção de Berna mandada aplicar do acordo TRIPS A OMC depois de longa e minuciosa análise considerou que a legislação contrariava o teste TRIPS e determinou que os Estados Unidos modificassem até julho de 2001 Como isso não ocorreu discute-se ou se discutir até outra mais recente notícia uma compensação pecuniária aos autores irlandeses Rapidamente só para explicar por que os irlandeses porque os pequenos mares principalmente de Nova York naquela região da costa norte-americana são tocam tem muita ascendência americana aquela irlandesa aquela população e eles tocam muita música irlandesa ou essa lei que limitava pelo tamanho do estabelecimento e pelo número de aparelhos etc etc praticamente desaparecia a recadação de direitos autorais de música irlandesa Existe pois um limite para as limitações e o nosso país comprometeu-se observá-lo Não posso por isso aceitar a posição dos que defendem a legitimidade da troca não autorizada de arquivos pela internet Em 2001 quando o Napster ainda funcionava irregularmente que posteriormente foi comprado pela BMG e hoje funciona legalmente mas ninguém quer pagar então ficou pequenininho em 2001 repito foram feitos somente no mês de fevereiro 2 bilhões e 790 milhões de downloads 2 bilhões 790 mil segundo o jornal do Brasil Caderno B edição 27 de junho de 2001 enquanto de acordo com os dados da IFBI International Federation fonográfico durante todo o ano de 2000 foram vendidos no mundo cerca de 2 bilhões 511 milhões de suportes entre CDs minicassetes cassetes e long links trata-se de um caso especial que não prejudica a exploração da obra nem causa prejuízo e justificar os interesses do autor claro que não esse tipo de uso é claramente um uso que lesa os titulares de direitos e o que não faz sentido nenhum é falar-se como o senhor William Fisher em junho de 2004 que se deve encorajar artistas a desafiar a lei de direito autoral abrir mão de seus direitos não é desafiar a lei é não se valer dela eu ia usar uma palavra mais forte mas acho que era o Kelsen me socorro da ministra que dizia que quem não exerce quem não defende seus direitos não merece Deus não tenho dúvidas de que as limitações elencadas nos artigos 46, 47 e 48 da lei autoral podem ser ampliadas sempre que se respeitem a constituição federal e os tratados internacionais firmados pelo Brasil inclusive porque a constituição no parágrafo segundo não de algum artigo passou os direitos parágrafo segundo do artigo quinto os direitos e garantias expressos nessa constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a república federativa do Brasil seja parte e que já houve a inflexão tem havido no código civil era permitida a cópia de uma obra literária feita a mão começava a velhora da máquina de escrever hoje se é limite chefe que é um profano inclusive essa é uma limitação que vai ter que ser reformada porque a preocupação dos livreiros levou a lei de 9 mil legisladores de 98 9.610 a limitar a pequenos trechos como é que a pessoa vai reproduzir um pequeno trecho de um poema um poema pode ser os luzidos mas um soneto perde sentido inteiramente então é possível sim e por exemplo alguém por lá mencionou ou foi o ministro o negócio da permissão para se produzir em livros e braille para cegos ou deficientes visuais isso é novo foi da lei de 98 não existia essa limitação limitação ao direito autoral ou seja as coisas vão evoluindo e eu quero invocar uma coisa fundamental que ninguém falou ainda aqui acho que é tão óbvio mas é fundamental bom senso o que tem que comandar esse possível conflito para evitá-lo é bom senso o bom senso raramente diverge da aplicação dos direitos e se diverge alguma coisa até errada ou não é bom senso ou não é direito curioso observar que do lado até partindo da característica de direito de personalidade algo que compõe a estrutura de uma pessoa se tornando cada vez mais res coisa de comércio a tal ponto que as nações mais poderosas recentemente deslocaram parcial mas substancialmente o controle das decisões sobre o direito de autor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual OMP para a OMC Organização Mundial do Comércio o acordo que criou a Organização Mundial do Comércio contém esse anexo que já referi chamado TRIPS e os seus princípios importam na adesão aos princípios substantivos das convenções não apenas de Berna como também a convenção de Roma sobre direitos conectos então eles são incorporados na organização de mais de 100 países hoje a propriedade intelectual tornou-se síndrome o grande negócio do século XXI quem acompanha ainda que sofre curiosidade o desenvolvimento da economia global percebe que hoje o poder a massa de dinheiro não está mais nas mãos da General Motors da Ford da General Electric não são os grandes produtores de bens materiais físicos aqueles que têm seus ativos mais valorizados são os produtores de matéria protegida pelo direito autoral o que implica inclusive o software que se equipara a uma obra literária o programa de computador é equiparado a obra literária está protegido independentemente de registro ou de qualquer formalidade e isso significa bilhões e bilhões de dólares de movimento no mundo todo basta dizer que o homem mais rico do mundo é o titular da maior parte da empresa Microsoft que produz programas computadoras essa é a grande virada da economia do século XXI inaugurada já no final do século XX mas como os senhores donos da internet ganham dinheiro gosto de invocar a imagem das autopistas da informação ou infoways que se usava antigamente está se usando pouco mas é muito próprio essas autopistas não cobram pedágio em geral seu uso é livre entretanto como as autopistas reais elas podem ostentar anúncios em suas margens que pertencem das concessões àqueles que detêm as concessões das rodovias como o material quanto mais material circula por tais estradas da informação mais atrativo se torna a colocação do outdoor que na linguagem da internet são banners são os anúncios da internet a utilização desse material mais atrativo que é música e audiovisuais importa em licença de utilização e portanto pegamento de direitos isso explica em grande parte o movimento internet livre tem que um novo é possível é possível que isso se evidencie também porque um dos maiores financiadores do projeto Creative Commons abrigado no Brasil pela fundação da Globo que é um direito de fundação um dos maiores financiadores é o Google a contradição na verdade é mais de ordem econômica do que ideológica como agir diante desse controle que se exerce sobre a produção do conhecimento e sobre o direito de acesso ao mesmo conhecimento há que se aplicar a proporcionalidade do bem da vida maior a ser protegido e esse equilíbrio senhores compete ao judiciário não há lei capaz de prever tudo isso seria até indesejado quanto mais a lei detalha mais se escapa a lei muito obrigado eu ia ler um pedaço de um texto de um artigo do ministro Ares Brito mais relativo a biografias muito bom mas realmente não eu eu tenho pânico de ser incômodo já normalmente a gente não é foi um artigo publicado no Globo pequeno dia 13 de novembro por corrente agora tem 13 dias portanto sobre a questão das biografias parte ele defende a revogação do artigo 20 se bem que eu comecei interpretando que o tentando interpretar que o fim lucrativo seria o uso em publicidade uso comercial não colou entenderam o artigo quase que é o pé da letra então escreve o ministro de juízo ora biografar não é descrição da vida futura é relato de vida já acontecida ou de desfrute já exaurido do direito à intimidade vida privada e vida social genérica é apenas um retrato falado do modo pelo qual o direito ao desfrute já se consumou modo a que o biógrafo teve acesso nada tem a ver com a interceptação de escuta telefônica isso já foi falado hoje é uso de teleobjetivo em recintos privados enfiar-se embaixo de camas alheias esconder-se em armários de terceiros ou qualquer outra forma de interrupção ou perturbação ou obstrução do desfrute em causa contudo se o biógrafo de escândalo para o campo da invencionice ou então da coleta de dados tão maliciosamente distorcidos aposam de ofender a honra do biografado ao meio de causar a ex-prejuízo de ordem material moral ou a imagem o que pode ocorrer em termos jurídicos o que pode ocorrer não é senão a aplicabilidade das normas constitucionais que falam do direito de resposta e da indenização de parelho com aquelas que legitimam o código penal a criminalizar condutas caluniosas difamatórias ou injuriosas fora desse discurso visual jurídico penso que resultaria frustrado o modo pelo qual a constituição se desejou conciliadamente aplicar em termos tão sensíveis isso é a teoria do bom senso e da ponderação de equilíbrios e para finalizar só com uma anedota verdadeira houve um caso muito interessante de invasão da privacidade foi invasão a gente informando a gente informando são conhecidas as fotos da Jacqueline então já o Nassis Jacqueline Kennedy na ilha de Scorpios de Topless aí a revista que publicou ele falou não mas é de ilha de informação no mar no lugar público acontece que ele é de Scorpios é uma propriedade privada e o fotógrafo para não ser descoberto usou roupa de mergulho e mergulhou a 3 quilômetros da praia uma teleobjetiva e capitou as imagens isto é um modo malicioso de obter informação não pública era privada mesmo e com isso eu agradeço muita atenção muito obrigado senhor inicialmente eu agradeço as exposições do professor Antônio Carlos do professor João Carlos do doutor João Carlos só inclusive deixando uma coisa uma coisa ratificando alguns posicionamentos principalmente do professor Borat sobre aquilo que o senhor falou sobre as manifestações radicais nos parece hoje o que nos parece é que existe uma inversão de valores e uma falta de critérios no meio jurídico inclusive jurídico acadêmico brasileiro sobre os limites do que é propriamente direito difuso são direitos difusos sobre a questão do direito à cultura e a questão das garantias individuais das liberdades e nos parece também que existe uma resistência de algo tão simples que me parece que a cultura anglo-saxã já recepcionou já trabalhou já digeriu isso com muita facilidade e a questão principalmente daquilo que o professor doutor João Carlos falou sobre a questão da biografia da auto-mitigação da liberdade a liberdade é um preceito alto-mitigado fundado na auto-responsabilidade essa questão da autocensura me parece também uma coisa problemática porque me parece que todo ato de liberdade todo ato de autonomia da vontade é fundada numa auto-responsabilidade subsequentemente fundada numa ideia de boa-fé ao objetivo e essa boa-fé objetiva imperativamente exige algo que me parece tão banal que é a veracidade o princípio da veracidade então não há uma necessidade necessariamente de uma retaliação prévia ou de uma censura prévia o que é na verdade é o que? discutir os instrumentos retaliatórios posteriores que já são inerentes à ideia de auto-mitigação da liberdade e de auto-responsabilidade que o bom filósofo Prussiano Kant já nos tinha ensinado desde o século XVIII eu agradeço muito a exposição e concluindo o trabalho nossas palmas são para agradecer a brilhante condução efetuada pelo professor doutor Danilo Porfírio e também ao nosso palestrante doutor Antônio Carlos e ao nosso debatador doutor João Carlos desfaça a mesa nesse instante e o Instituto Brasiliense de Direito Público e as organizações Globo que se uniram nesta parceria agradecem a presença de todos neste nosso evento intitulado Direito Autoral em Debate muito obrigado a todos tenham uma boa tarde e nos veremos em uma próxima ocasião nesta área de reflexão jurídica nesta casa que é o Instituto Brasiliense de Direito Público e nos veremos